Começou, está a gravar. Lucas, eu passo então a palavra a ti e vai lendo o resumo. Quando a gente estiver no ponto eu paro e a gente depois comenta. Vamos lá. No entender de Sócrates, Sófocles e Eurípides não se ririam dessa pessoa. Pelo contrário, citação, pelo contrário, eles seriam generosos, apontando que, embora já tenha noção dos preliminares dessa arte, ele ainda desconhece a teoria da própria arte. Sófocles e Eurípides mostrariam então que, uma coisa são elementos fundamentais para a composição de uma tragédia, outra, a arte propriamente dita. Também, Adrasto e Pericles não se limitariam a criticar. Citação, quem, por não saber pensar, se mostra incapaz de arranjar uma justa definição para a retórica. Sendo mais inteligentes, diriam antes que, esses homens, em virtude de sua incapacidade para discernir, limitaram-se aos conhecimentos básicos sobre a arte, julgando assim, ter aprendido a própria retórica. Adrasto e Pericles observariam ainda que esta é a razão que os leva a ensinar a retórica desta forma, convencidos que, assim, formam oradores perfeitos. Em sua ignorância, pensam que os seus discípulos devem procurar falar sobre qualquer tema, sempre de modo persuasivo. equivocados, julgam eles que conseguir um discurso como um todo vivo é uma tarefa fácil. Concordando com Sócrates, Pedro agora quer saber como e onde procurar adquirir a verdadeira arte da retórica. Sócrates propõe um paralelo. Tal como no atletismo, o retórico tem de juntar a sua vocação, a prática e o exercício. Se lhe faltar uma destas condições, ele acabará por ser um orador pouco competente. Observa ainda, Sócrates, que não lhe parece que a arte da retórica possa ser aprendida segundo os caminhos de Lísias e de Trasima. Sócrates toma como exemplo aquele que mais se distinguiu na arte da retórica. Pericles juntou aos seus dons naturais os ensinamentos que recebeu de Anaxágoras, transplantando para a sua retórica o que aprendeu de seu mestre. Traçando o novo paralelo, Sócrates propõe que, na arte da retórica, se passa mais ou menos o que se passa com a medicina, pois, tanto em uma como em outra, confere efetuar a análise de uma natureza. Na primeira, a análise da natureza do corpo. E na segunda, a análise da natureza da alma. Sócrates toma. Já agora. A gente parou aqui. Então, nós na leitura estamos neste ponto. Ah, não, peraí, desculpa. Mas... Ah, não, desculpa. Eu já verifiquei. Temos ainda mais um pedacinho. Erro meu. Ah, sim. Esse, né? Lembra ainda Sócrates, tal como na medicina, se se quiser dar saúde e vigor, quer ao corpo, quer à alma, não se pode apenas confiar na prática empírica e na rotina. Na verdade, enquanto para tratar do corpo é necessário ministrar remédios e alimentos, para tratar da alma é necessário infundir nela convicções, de modo a torná-la virtuosa, mediante os discursos e a argumentação honesta. Sócrates explica que, para determinar as características de um objeto, primeiro cumpre saber se o objeto que desejamos conhecer é simples ou multiforme. Depois, consoante essa natureza do objeto, se o objeto for natureza do objeto simples, o método de investigação será necessário conhecer as suas propriedades, qual a sua natureza essencial, que relações tem com outros objetos, através de quais pode ser influenciado ou quais pode influenciar. E se for multiforme, é preciso enumerar a sua pluralidade de formas, depois examinar cada uma delas ao modo do objeto simples, determinar então qual destas partes é capaz de produzir uma ação e qual a influência dessa ação. Pronto, agora é que é. Agora é que estamos no ponto onde ficamos. Pronto. Queres comentar, Lucas, se tiveres vontade, alguma coisa que queres dizer, joga, é de boa. Se houver aí comentários mais da sala, por favor. Bora, vamos conversar sobre. Este método de investigação é muito legal. É uma boa dica, olha. É uma coisa boa, legal, que a gente nunca pensou, podemos começar a pensar agora. Começar a olhar para um objeto, primeiro. Tipo, a gente vai olhar para um objeto, deixa eu saber onde é que eu vou preparar. Bem, vou preparar outro lugar. Está aqui. Simples ou multiforme? Vamos ver, é um objeto simples ou ela é multiforme? Se ele for simples, a gente começa então, primeiro a tentar conhecer as suas propriedades. Quais são elas? Qual é a sua natureza essencial? Que relações aquilo tem com outros objetos? Através de quais objetos pode ser influenciado ou quais objetos pode influenciar. Olhar assim para o objeto nas suas relações ali, nas relações que tem. Se ele tem multiformes, muitas formas, a gente vai primeiro identificar as formas que tem e depois fazer a mesma análise, esta mesma análise que fizemos para o simples, para cada uma das suas formas simples. Algum comentário? Achei legal. Será que esse seria o método que a gente conhece como método da divisão? É aquele mesmo empregado, por exemplo, por um sofista? Você está a falar da obra do botão? Sim, deve ser. Com certeza deve estar bem alinhado. Eu não li o sofista, não posso dizer, mas parece que sim. É que você... Na verdade, não sei se é a mesma coisa. Porque, na verdade, o método da divisão é o método mais classificatório, né? Você vai pegar os diferentes objetos, tentar decompor-os nas suas partes, e aí você vai classificando uma mais ou menos naquilo que Aristóteles futuramente colocaria, como as espécies e o gênero. É isso. É porque eu não vou falar sobre os projetos nem do Aristóteles, nem do escritor Platão, porque não tenho propriedade para... Mas me parece que estou de caixa num ponto nevrológico. Se o projeto aristotélico tem esse lado classificatório, aqui não tem, não tem essa pretensão. Estão aqui a querer mesmo conhecer o objeto, que é para depois poder falar com propriedade sobre o objeto. Sócrates aqui está tentado dizer, como ele entende, a retórica, propriamente dita retórica, enquanto retórica, a boa retórica, a retórica que está bem feita, tem uma certa qualidade, e uma qualidade que ele identifica na retórica, na boa retórica, é fala da verdade. O cara fala porque sabe, ele não está a falar mentirinha, ele não está a fazer verossimilhança, que ele agora vai analisar para a frente. Há pessoa que faz isso e diz que é só preciso isso, mas não é isso. O cara se vai falar, se vai falar sobre, com aquela confiança que um retórico tem, é bom que o cara saiba do que estava falar. Faz sentido assim? Sim, perfeito. Eu acredito que, de certo modo, as pessoas que já estão um pouco mais amadurecidas no conhecimento de Aristóteles e não no Platão, no momento em que a gente volta para Platão, eu acredito que a gente descobre que, na verdade, muitas das coisas já estavam incipientes lá em Platão, inclusive muitas das metodologias utilizadas futuramente pela lógica já estavam, de algum modo, esboçadas nesse diálogo pela metodologia de Sócrates. Sim, sim. É legal, olha, da minha perspectiva, por te conhecer, Lucas, e para quem não conhece, o Lucas é uma pessoa brilhante, eu por conhecer sei, vocês já ouviram agora, já dá para ver. E o Lucas conhece bem a filosofia aristotélica, ele tem um pensamento bem estruturado do entendimento aristotélico, baseado num leitor excelente, Aristóteles, que é o Mário Ferreira de Santos. Estão a ser honesto, Lucas, com o que disse? Vamos dizer que eu sou mais propriamente um ferreiriano do que um aristotélico. Pronto, isso é importante, isso é um esclarecimento super importante. Ele é um leitor, como deve haver no Brasil, se calhar nenhum, do Mário Ferreira de Santos, e ele, por ter essa bagagem toda, tem esta capacidade, pronto, analítica que está aqui a demonstrar. Lucas, para ti, do jeito que eu estou a ver, passa essa ressalva, ok? Eu reconheço o mérito dessas visões e entendo até o seu lado, elas são inspiradoras, sabes, inspiradoras de coisas novas. Eu estou de boa com isso, estou mesmo de boa. Agora, quando eu leio Platão, eu não estou a ler isso, o que eu estou a ver é um script. O que eu estou a ver é um guião. É a minha leitura, ok? Pessoal, é um guião. Um guião, no Brasil, é um roteiro. Mas um roteiro no sentido mais literal. Tu estás com o roteiro do teu personagem, ok? E o que tu estás a fazer com ele não é decorar falas. Só que tu diz blá, blá, blá. Não. É um roteiro performático. Enquanto Sócrates, mesmo como psicólogo, enquanto Sócrates, tu comportas de um certo jeito. Ok? Então, se eu estou a conversar contigo, não é? E dentro dessa, operando dentro desses meus limites socráticos, eu vou conversar contigo de um certo jeito. Eu não vou usar aquelas palavras do Platão, mas vou falar àquele jeito. Então, nesse jeito, o que vai servir é eu vou te ajudar-te a que tu possas ficar mais claro com o que tu estás a tentar dizer. Faz sentido assim? Perfeito. Massa. Massa. E o Igor? Na filosofia moderna e contemporânea, eles vão chamar de período da invenção da razão. É o momento em que eles começam a inventar um determinado tipo de prática que caracteriza justamente os primórdios do fazer filosófico. Olha aí. Olha aí. Legal. Igor, já estás podendo falar? A gente já acabou de ler o resumo. Se eu não esteja a poder falar, eu uso o martelinho, o martelinho dos leilões, não é? Eu tomo emprestado. Igor, dou uma. Duas. Três. Pronto. Olha, gente, quiserem comentar mais? Por favor, sim. Se não tiverem comentários, a gente começa a ler-te. Eu, confesso já, por preferência minha, eu gosto muito de ler o Sócrates. se eu pudesse ler, fico feliz. Mas outra pessoa querendo ler, também fico feliz. Verdade. Eu pedi alguém para se juntar a mim. Se não houver ninguém para ler, o Sócrates. Alguém que seja o Fedro. O Fedro fala pouco, mas pronto, fala. Alguém se... se oferece? Eu posso fazer o Fedro, então. Valeu. Sentes-te legal? Eu checando aí. Sentes mesmo legal fazer o Fedro? É legal para ti. Gostavas de fazer o Sócrates. Verifiquei contigo. O que tu decidires para mim está bem. Alguém se ofereceu também aí na minha frente. Acho que eu interrompi alguém. O Paulo escreveu, pode... Ah, isto era o gravar. Não, eu não ouvi ninguém. Não. Ninguém falou. Pensei que no bate-papo tivessem escrito, mas não. Então, é de boa. Faz o Sócrates, então. Pronto. Olha aí. Tenta aí. Viste os parâmetros que eu mencionei há pouco, Lucas? Eu sei que tu és assim, desde que pega fácil. Talvez esses parâmetros. Usa-os. Que é o que eu vou fazer. Agora eu digo quando for ler. Pronto. Vai falar o Sócrates. Nós estamos em 270D. Ok? Vai Sócrates falar. Porque quem analisa um objeto de acordo com a arte não pode ser comparado nem a um cego, nem a um surdo. E muito, pelo contrário, torna-se evidente que o ensino da eloquência, quando efetuado com a arte, tornará visível, na sua realidade, com toda a exatidão, a natureza dos objetos aos quais o discurso se aplica. Ora, tal objeto é, com certeza, a alma. Muito bem. É esse? Portanto, o objeto para onde se dirige o seu esforço? A persuasão é o objetivo que o orador se esforça por conseguir, não é verdade? Sem dúvida. Pronto. E o Igor já se inscreveu para falar. Vem, Igor. Valeu. Valeu, Lucas. Alô, boa noite. Estou sendo ouvido. Estás. Boa noite. Eu queria falar sobre essa questão do objeto da arte, da retórica. Lá no... Lá no Gógeis, a primeira definição de retórica está como se fosse o objeto da retórica fosse a linguagem. E o Sócrates retruca... Não, o objeto... A linguagem não pode ser objeto da retórica, porque tem várias artes que usam da linguagem. Então, do que é que usa a retórica, né? Aí, aqui no Pedro aparece da alma, mas em que sentido? Aí, eu tenho... Eu tenho dois tecidos possíveis para que o objeto da arte retórica seja a alma. A primeira, a virtude. E a segunda, a razão. Então, eu até poderia abrir para vocês comentarem, mas eu posso propor aqui já que uma mistura de virtude e razão cabe aqui. em Platão, quando a gente pensa em alma. No sentido... A boa retórica, né? No sentido, a boa persuasão é aquela que melhora a alma e também é aquela que melhora a razão. A dialética é aquela que desenvolve a razão. Olha, Igor, eu me inscrevi para falar para... Bora dizer, eu botei o que eu peguei, não é? No federal, a alma é objeto da retórica em dois sentidos. Um, virtude. Dois, razão. Está justo, Igor, com o que disseste? Sim, acho que você ouviu o que eu falei. Como eu me inscrevi para comentar... Então, Igor, dois, dois sentidos. E eu pensei... Me lembrei do mito que aparece antes quando explica da alma e a gente vê o quê? São dois cavalos, não é? A alma, não é? Tem um cocheiro e os dois cavalos. Um é muito ruim e o outro é bom. Não é assim a imagem? Não, não é exatamente assim que eu vejo, não. Não, não, eu estou só a falar da imagem. A imagem é esta, não é? O cocheiro, os cavalos. Tem, o cavalo e o cocheiro. Sim, o cocheiro, sei lá. E eu, vamos dizer, quando o cavalo forte ganha, a carruagem, o coche despenca. Mas quando o cavalo, tipo, ganha o bom, tipo, a coisa acena, tipo, melhora. Estou a ser rigoroso com o que diz lá, não é? Então, sim, tens a falar de virtude, claro. Isso é virtude. Não é exatamente o que eu estava falando, mas continuei. Vamos lá. Porque está no diálogo, não é? Tipo, são elementos possíveis. Eu vou ter a lã da caixinha do diálogo, tem lá este mito. E tu falaste virtude e razão. Ok, são dois sentidos da alma para aqui. Virtude e razão. Bora ver. Razão. Sim, essa parece-me fácil ver. Virtude também, também me parece que estás a dizer muito bem. Porque a retórica vai, então, o bom retor é aquele que, de fato, é virtuoso. Eu não diria que aquele é virtuoso. A gente não está, a gente não trata, eu não diria nesses termos. O bom retor, tá bom, o bom retor é virtuoso, mas isso é uma consequência do que está sendo dito. O bom retor é aquele que provoca, é o bom cocheiro. Ou é aquele que ensina a ter um bom cocheiro. A virtude é ter o bom cocheiro, né? É o temperante. O temperante é o bom cocheiro. No sentido de que ele guia bem os cavalos. E a retórica está nesse sentido de guiar bem. Tanto que na montanha de rodapé, está aí a ligação com a folga guia. Então, eu diria que eu colocaria a retórica mais próxima da educação do que a dialética mais próxima da educação ou da alta educação, se você quiser colocar nesses termos, do que da qualidade, da arete, da virtude propriamente dita. Ok, Igor, até por uma questão de não querer interpretar, poder interpretar bem o que tu estás a dizer, eu não vou pegar por aí. Ok, está de boa. Ok, ela está mais próxima da educação, a alta educação, mais do que da arete, não é? Ela está mais próxima do que da arete. Se a gente quiser pensar, ela está mais nesse lugar do educar. Massa, eu não me quero meter. Eu fico assim com aquela coisa que o Sócrates tenta-se, para mim não me parece, não é? O Sócrates apela sempre a uma apropriação sustentada por parte do indivíduo que faz uma afirmação qualquer. Pô, se o cara diz que sabe, pô, é de boa, eu aceito que sabes, mostra, você sabes, não é? E essa história de dizer, eu agora vou começar a ensinar outro, a fazer o outro, é que é bom, o outro vai ser excelente. Eu não, eu não, eu não, eu não sou bom, mas eu faço o cara ser o melhor. Este é um exemplo que eu uso também aqui no Fedro. E o Sócrates usa para dizer, cuidado, não é isso? Igor, sei lá, contribuí. Vamos lá, antes de deixar o Lucas falar, deixa eu responder, vamos lá. Eu acho que, tá bom, você pode dizer que você não sabe, mas, você não está realmente ensinando, porque você não sabe, mas você só está questionando o conhecimento da pessoa. Mas isso é um tipo de ensinamento, eu acho que o ensinamento da filosofia, ou da dialética, mais especificamente, nesse caso, da retórica, da dialética, né? Porque eu estou ligando dialética com retórica aqui no Fedro, tá? Ok, ok, bom apontamento. Tá, então, o ensinamento da retórica, ou da dialética aqui, é da virtude, vamos lá, da virtude da humildade intelectual, se eu posso dizer nesse termo em português atual, no sentido de que, o que que a filosofia ensina? A filosofia ensina a aprender. E isso é uma coisa, e para aprender, a gente tem que não saber, né? Então, isso é um tipo de conhecimento. O objeto do conhecimento é a alma, mas, no sentido de que, é o desenvolvimento da alma, né? O desenvolvimento da alma, o desenvolvimento da razão e o desenvolvimento da virtude. O caminho para isso é a dialética, né? Mas, se a gente dizer assim, se a gente for dizer o método, o método para isso, não, não é só o método. Eu estou... O que, não, o que ela ensina, a matéria, né, que ela ensina, é, 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 essa capacidade, não, não sei se é capacidade, eu estou me embolando aqui, alguém pode traduzir melhor do que eu estou tentando dizer, do que eu estou tentando dizer, porque eu acho que eu estou contiguindo dizer o que eu estou contiguindo, mas não estou contiguindo em português, entendeu? Então, vou parar por aqui e vou deixar o Lucas falar, talvez ele traduza. Câmbio. Olha, eu estava gostando bastante do seu comentário, Igor. Na verdade, o meu comentário, ele vai se situar, né, não, talvez, num escopo bastante técnico do texto, como você trouxe, trazendo paralelo com outros diálogos, mas fazendo uma espécie de um panorama geral sobre que tipo de posição a filosofia platônica ocupa nesse contexto histórico da Grécia Antiga, né? É importante a gente sempre lembrar que, nessa época, o tipo de investigação filosófica que estava sendo fundada a partir desses diálogos platônicos, ele partia de um pressuposto de que a realidade, né, as coisas do mundo, ela poderia ser acessada a partir da linguagem, né, como se houvesse uma espécie de uma homologia entre o discurso e a própria natureza íntima do mundo. E não apenas da própria natureza íntima do mundo, mas a natureza íntima da própria alma, pois é através de uma boa orientação da alma, mediante o discurso, que nós podemos acessar o mundo, né, e fazê-lo resplandecer em sua verdade. Então, eu acredito que a retórica, enquanto mera arte da palavra falada, né, ou da palavra escrita, ela só é bem orientada ao conhecimento da verdade quando munida de instrumentação dialética capaz de percorrer através das ideias e fundamentar um pensamento que seja reto para, fazendo com que a alma seja estruturada mediante um pensamento reto, você consiga, pela homologia entre a alma e o mundo, acessar o mundo em sua verdade essencial. É esse o comentário que eu queria colocar, e justamente por isso mesmo, a dialética, ou a retórica bem colocada, munida pela dialética, se situaria, então, tendo o seu objeto principal como a própria alma, à medida de que a alma, ela abre acesso ao mundo, né. Câmbio. É, eu tenho dois, eu tenho dois comentários sobre o que o Lucas falou, e eles dois são permeados pela eterna cautela, pela presente cautela que eu estou tendo entre separar Platão e os europeus, assim, entre a filosofia grega e a filosofia pós-decartiana, pré-hegeliana, que a gente aprende e absorve tão fortemente na linguagem da gente, na linguagem filosófica principalmente da gente. A primeira é, ela passa pelo critério de filosofia da linguagem, de separação entre sujeito e mundo, tá. Eu não, eu acho que o Lucas vai concordar comigo, quando a gente está dizendo que a alma faz parte do mundo. E é através dessa ligação entre... Cortou para vocês também. Cortou, cortou para mim aqui. Valeu, Lucas, pelo retorno. A gente espera. Poxa. Dá assim uma... Dá assim uma... Oh, o Cateleiro, você está um perito em tomar notas, hein? Ainda estou para ver alguém me dizer como é que se aprende sem fazer. Ainda estou. Ainda estou mesmo para ver. E olha, eu ainda bem que fizeste, eu me escrevi para falar. Quando o Igor se juntar a Lucas, a gente deixa falar. Mas o meu comentário seria assim. Bem, na tua leitura... Bem, pelo que disseste das notas, penso. Fui justo com o que disseste, espero. Se houver erro, corris. Ok? Fui nas notas. Estou procedendo à leitura aqui. Ok, ok. É de boa, é tranquilo. Claro, eu estou a subir que tu também estás a ver com... Claro, estás a falar, não estás a ler. Perfeito. Está, 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 está representando bem. Massa. Valeu. Lucas, olha aí. Legal. Eu não sei como é... Acho que isto também articula um pouco com o que o Igor estava a dizer. O lugar da filosofia e o lugar da filosofia de Platão. Nós temos umas leituras, não é? Da filosofia que correspondem às nossas leituras. Isto acho que é tranquilo. Não há mal nenhum nisso. Faz parte das nossas fontes. E o jeito com que chega à filosofia de Platão é um pouco como eu ouvi-te dizeres aí. Não hesitaste em nenhum momento. Porque não tens que hesitar no que tu estavas a dizer sobre Platão. No entanto, quando tu vais em busca das fontes, as fontes não te dão razão. Ou não te dão razão de como tu pensas. Porque quando tu procuras Platão, tu não encontras Platão nenhum. E eu estou aqui a falar de um paper que eu escrevi. Este é o meu último paper que eu estou muito contente. Eu já disse. Este é o único paper Platónico que eu vou fazer. É o único, vamos dizer, o único momento em que eu vou me aproximar da briga Platónica. E mesmo assim, é só para dizer. Ei, gente, calma. Só isto. Eu só chego para dizer isso. Calma. Antes de fazer esses saltos todos, vamos começar a verificar onde é que estão as bases desses saltos. Será que a gente está justificado para dizer a filosofia... Olha o Igor que voltou. A filosofia Platónica, para fechar, a minha fala seria... Não está contando no ouvido, não, era? Tu foste embora. Estiveste ausente até agora. Não, muita. Não, eu estava continuando falando. Me perguntei onde é que eu estava. Deixa eu retomar, porque eu não terminei, não. Pega no bate-papo. Pega no bate-papo. Pega no bate-papo. Espera aí. Alma processa o mundo. Puta que pariu. Eu estava num... Eu estava num... Você parou quando você falou que é necessário ter um pouco de paupela quando nós retornamos ao grego, etc. Porra, velho. Eu estava... Eu tinha feito um discurso tão legal. Deixa eu ver se eu consigo retomar, tá? Desculpa. Foi Zeus, foi Zeus. Caiu, foi. Caiu, foi. Caiu aqui. Ah, é que eu estou no Ed. Tomara que conseguisse reproduzir essa argumentação. Mas eu acho que eu estou conseguindo entender mais ou menos... E eu botei no bate-papo. A direção vai se encaminhar ao comentário do Igor e do Capeleiro, assim. E eu botei o outro... É um tipo de comentário que clama um pouco de cautela no que diz respeito a trazer essas leituras de fora para dentro do Platão, né? Isso, isso. Leitura de fora para dentro. Exatamente. Igor, tu estás aqui direto. Alô, alô. Eu estou tendo som? Agora sim. Tá, tá sim. Agora sim. Agora eu conectei no Wi-Fi. Vamos ver se... É porque eu estava no 3G. Eu não me liguei nesse. Ok. Vamos lá. Então, eu comecei o comentário assim, falando da diferença de pressupostos cartesiana e platônica. E eu acho que essa diferenciação alma-mundo, ela é europeia. Ela não é platônica. Para Platão, é óbvio que a alma faz parte do mundo. E se a alma faz parte do mundo, ela é objeto de conhecimento. Ela é objeto epistemológico da razão, ou sim, de perícia da razão. Sabe? Então, se a gente considera a alma como objeto de perícia da razão, a gente debarca num realismo ético. Esse realismo ético, ou seja, de que existe uma alma boa, existe uma verdade da alma, ela está extremamente ligada a que a alma faz parte do mundo. E que existe uma homologuia, nesse caso, entre verdade, entre discurso e a alma. E no sentido, a alma, do mesmo jeito que tem a homologuia entre discurso e o mundo. Então, assim, a alma é objeto do mundo para Platão. Não existe um sujeito, não existe um sujeito que vai julgar o mundo. Que tem essa relação de um para um com o mundo, como tem na filosofia pós-cartesiana e pré-hegeliana. Entendeu? Então, o que eu estou trazendo é que, sim, a alma é. A alma é o mundo. A alma faz parte do mundo. Obviamente, para Platão, isso não precisaria ser dito, a menos que a gente esteja enviesado pela leitura europeia. Então, o que o Lucas disse é verdade, mas, assim, tem também que ser levado em conta que não é só verdade, como é óbvio. Sabe? A gente tem que... Isso faz parte de toda a filosofia platônica de uma forma muito profunda. E que a alma faz parte do mundo. E que a alma é objeto de conhecimento. E que a virtude é objeto de conhecimento. E é por isso que eu estava falando antes que a alma aqui pode ser lida em dois sentidos. Como razão e com virtude. Segundo comentário que eu tinha, eu acho que eu estou sendo lido porque eu estou vendo o Henrique comentando, eu estou sendo ouvido porque o Henrique está comentando o que eu estou falando aqui no chat. O segundo comentário que eu tinha em relação ao comentário do Lucas era quando ele falou mera. O meu problema era com mera. A retórica como mera arte da linguagem. Para a gente usar essa palavra mera arte da linguagem, a gente tem que considerar a arte da linguagem em dois sentidos. Como a arte da linguagem e a arte da razão. E em que a arte da razão seria uma forma mais elevada da arte da linguagem, digamos assim. A arte do discurso. Então, isso é um outro problema de filosofia da linguagem. O primeiro é a relação entre sujeito e mundo. Ou entre linguagem e mundo. E agora, ou não, desculpa, entre sujeito e mundo. E essa é a relação entre linguagem e sujeito. Ou entre linguagem e pensamento. Entre pensamento e mundo, entre linguagem e pensamento. Agora, vamos lá. Vamos analisar essa relação entre linguagem e pensamento em Platão. A gente tem que pensar qual é a palavra que Platão está usando para a arte da linguagem aqui. A palavra é logos. Todo mundo sabe disso. Isso também não é novidade para ninguém. E também não é novidade para ninguém que logos tem vários sentidos. Então, se a gente pensa que logos tem vários sentidos. A gente não tem razão nenhuma para pensar que existe uma diferença entre arte do discurso e arte do pensamento. Ou seja, discurso é pensamento. Entendeu? Então, quando a gente está falando de arte do discurso, a gente está falando de uma arte da razão. Sacou? Então, uma boa retórica... A gente comentou isso porque a gente vem de um lugar onde tudo isso está separado, né? Exatamente. Exatamente. A gente tem que falar... A gente tem que falar... A gente é obrigado... Por exemplo, o modo como eu falo isso... A gente fala isso porque a gente é obrigado a colar partes para resgatar uma unidade na época que onde isso não era dividido em partes. Exatamente. De acordo. De acordo. Total. O que eu estou tentando fazer é deixar claro que prepostero tem que tomar para ler Platão. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Então, analisando a diferença, analisando a relação de pensamento e mundo ou de pensamento e linguagem, a gente tem uma equivalência entre pensamento e linguagem, tá bom? Então, vamos lá. A diferença que a gente faz entre boa e má retórica, nesse caso, não é da retórica que é só feita no discurso. Porque a retórica que é só feita no discurso é a retórica que é só feita no pensamento também, né? Mas a gente tem a boa retórica no sentido da retórica que é bem feita. O que é a retórica que é bem feita, meu pessoal? É a retórica que exerce a homologuia entre discurso, entre pensamento, entre mundo e entre alma. Ou seja, quando eu estou falando bem, quando eu estou pensando bem, eu estou pensando no bom desenvolvimento da alma. E é por isso que eu falei anteriormente, no comentário anterior, no comentário de Lucas, que o que a retórica está ensinando é ensinar a aprender. Ou seja, é ensinar a raciocinar bem. Ponto. Entendi. Límpido e cristalina na mente. Valeu, Igor. Tua conexão está boa agora, Igor? Está, está boa, sim. Estou no wi-fi. Pronto. Eu estava, quando tu ficaste ausente, eu tomei a tua vez e comecei a fazer a minha vez na tua. Então eu recupero para ti. Eu estava a dizer de onde eu parto. Eu estou num lugar mais próximo como o teu, sendo que estou num outro lugar também. E o meu, não, o Platão como me chega, não é o Platão que eu ouço o Lucas representando. Pronto, não é. Não quer dizer que não seja de todo, mas não é. Não vejo o Platão dogmático como eu ouço o Platão ser declarado dogmático, que é no sentido de ter doutrinas. Tenha esta doutrina. Ele tinha a doutrina das ideias. Muita gente acredita que isto é verdade e deixa acreditar. Ainda bem é por elas acreditar. Eu não estou a ler assim. Quando eu vou lá ler a fonte, eu não me ponto fora, mas vou-te fora a tentar ver o que eu vejo. O que eu vejo é, olha, por exemplo, o que o Socrates acabou aqui de dizer, não é? O Igor explicou direitinho, tipo, a retórica bem feita. O que é que ela, de fato, está a avisar à alma? Ela tem que ter claro o que está a dizer para poder falar disso com propriedade. E falar disso o quê? A alma. É uma leitura boa. Está aí. Tem o método. O método funciona. Massa. Na minha leitura, na minha leitura, é. Isto é um convite a que eu possa improvisar dentro destes parâmetros socráticos. Vou aprender aqui um personagem prototípico. Esse personagem prototípico é Sócrates. Ele tem um comportamento prototípico com um certo fim. Precisamente esse que já foi mencionado aqui antes, não é? Esse de ajudar a parir o que os outros estão a achar que estão a saber. Pronto, Igor. Eu estou aí. O meu comentário foi esse. Perfeito. Só tentar resumir, então, o que foi colocado, assim, para tentar fazer uma súmula, não é? Eu acredito que o comentário do Igor foi muito no sentido de demonstrar que existe algum tipo de relação originária entre coisas que hoje nós tomamos separadamente, justamente pela nossa herança filosófica, mas que, na realidade, quando você recorre ao texto e tenta remontar o que estava acontecendo na época, as coisas não se encontram muito separadas desse modo. Mas eu acredito que a gente é inviolavelmente lançado nessa perspectiva de tentar juntar as partes e isso torna, na verdade, a compreensão do texto um tanto artificial, porque nós vamos compreender juntando coisas que no texto em si não existem nada para ser juntado, como, por exemplo, essa indissociabilidade entre linguagem e o pensamento, como o Igor bem colocou. Mas eu acredito que esses comentários, assim, tipo esses que eu coloquei, eles vão mais no intuito didático, no sentido de tentar mostrar como seria isso a partir da estrutura que nós herdamos. Mas o comentário do Igor vem justamente a retificar, a reposicionar, a corrigir, a fazer a ressalva necessária para esse tipo de comentário, para poder lembrar a gente incessantemente de que não é bem assim que as coisas se encontram quando a gente recorre originalmente ao texto. E isso nos coloca necessariamente numa postura de cautela, numa postura de suspensão daquilo que nós carregamos enquanto bagagem, enquanto pré-conhecimento, enquanto pré-juízo, na hora de lermos os textos. Então, acho assim que a metodologia aqui do grupo é sensacional. Muito bom. Pronto, Lucas. Entendei. Foi o teu resumo, foi ótimo. Valeu. Muito grato mesmo. Pronto, Igor, tu chegaste na hora certa com isso tudo, estávamos a ler. Queres comentar mais alguma coisa, Igor? Eu poderia só comencionar uma nota de rodapé que eu tive, porque eu pensei, eu botei como nota de rodapé porque é uma coisa que eu não desenvolvi o curso possível. E eu acho que é meio paralelo a esse estudo da retórica, sabe? Porque, assim, para quem não sabe, acho que o Lucas, talvez, não saiba, eu estava fazendo o meu TCC sobre a retórica no Borges, tá? Não no Fedro, mas eu usei um pouquinho do Fedro também. Basicamente, a retórica em Platão. E aí, eu estou com uma suposição de que a boa retórica, né, ou a retórica no Fedro simplesmente cita, ela é uma meta-arte. Porque a arte, ela é, vamos lá, o que é a arte? A arte é o conhecimento, basicamente. A arte é o conhecimento aplicado no mundo, que é puramente conhecimento para os gregos. E aí, a filosofia, ou a retórica, ela se torna aquele tipo de arte, aquele tipo de desenvolvimento da alma que se coloca sobre ela mesma. Então, é o que eu estou chamando de meta-arte, entendeu? A arte que estuda as artes. E aí, é por isso, Henrique, que Sócrates chega nos outros. Chega nos outros e ele diz, o que é coragem, guerreiro? O que é a política governante? Ele, não é que ele não saiba o que é a política, mas ele sabe saber. E esse saber saber, que é diferente do não saber que não sabe, ou não saber que sabe, né, ou saber que não sabe, né, que é o clichê socrático, esse saber saber é um tipo de arte, que aí é o que eu estou equivalendo à arte retórica. E aí, esse é um dia que eu estou seguindo aqui, e que talvez seja até interessante para levar para o mestrado, eu estou pensando. Beijos. Tchau. Valeu, Igor. Valeu, valeu, valeu. Deixa-me só corrigir aqui uma coisa. Ele sabe de saber pensar. Como é que tu disseste o Sócrates Chab? Eu vou botar o que já tem, pronto. O que eu tenho é isso. Ele sabe saber. Ele sabe saber, ok. Ele sabe saber. Pronto. Hipócrates. Pronto, botei. Ele sabe saber. Marciano, outro, Marciano. Igor, uma pergunta. Quando eu falei a questão da mera utilização da palavra, né, essa posição, ela não representa, então, o que o Platão tentava colocar no momento em que ele buscava a verdade através do discurso, ele não tinha um certo desprezo pela retórica? Não, né? Assim, se ele tivesse um desprezo, porque se ele tivesse um desprezo pela retórica, ele não seria ele mesmo retórico. Entende, Lucas? Porque quando você vê a literatura platônica, você vê que ele está tentando te conhecer alguma coisa, pô, toda a filosofia platônica, ela defende a boa vida, defende o desenvolvimento da vida filosófica. E isso é colocado em literatura, não é por acaso, sabe? Óbvio, isso, isso, Platão é um educador, então, e é um educador retórico e literário. Quando o desprezo dele é pela sofística, eu suponho, não pela retórica. O problema que a gente está tendo é a polissemia da palavra retórica, porque de um lado a gente chama a retórica de sofística e do outro lado a gente chama a retórica de dialética. Então, se a gente coloca essa retalva da polissemia da retórica, se a gente leva em consideração a polissemia da palavra retórica, Platão não tem desprezo pela retórica, porque ele mesmo é retórico. Mas, se a gente considera a retórica igual à sofística, sim, ele tem desprezo, assim como ele tem desprezo pelas artes, mas não é por todas as artes, é pela sofística artística, digamos assim. Enrique, pode falar, eu vi que tu tem um xingamento para me xingar. Não, não tem nada. Platão não despreza a retórica. Porque tu disseste agora uma coisa muito importante, não é? Eu estava a escrever. Platão fala da polissemia da palavra retórica, Platão não despreza a retórica. Se a gente leva isso em consideração, claro, se a gente deve associar a retórica como sofística, isso já não dá, não é? Isso não. Claro que ele despreza, não é? Tipo, a retórica como sofista, claro que ele despreza. Claro que despreza. Está bem dito assim, Igor? É por aí. Massa, pronto, valeu. Desculpa, já foi uma grande ajuda. O que eu estava... Olha, onde eu posso chegar, eu chego de onde estou, não é? E o meu lugar é um lugar bem diferente. Bem, 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 bem diferente. Porque, confessar, não é? É o paper, porque é onde eu estou, é onde eu já estive a falar. Quem quiser, depois pode ler. Eu gostava que lêssem para vocês poderem também entender onde eu estou. Eu não estou a dizer, eu não estou a falar de bolinha. Isto aqui está assim, muita coisa jogada de... Ela já chega, pronta. É uma máquina conceitual. E a máquina conceitual funciona. A gente só tem que, tipo, botas dentro... Tipo, a gala de máquinas de cartões. Botas, input, output, sai sempre. Que coisa está bem montada e a máquina é boa. Mas isso são tudo suposições. Tudo, 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 tudo. Tudo amarrado a um paper trail que a gente depois não encontra. Mas a gente vai atrás do paper trail. Vocês sabem qual é a expressão, não é? O rastro de papel. Onde é que está? Onde é que está isso? O botão diz onde? Está aqui dito. E o que é que a gente vê dito? Sócrates, Timeu... É quem for. É o bonzinho da história. Esta é a visão mais estúpida. Há melhores. Felizmente há umas melhores. Pois há umas que é tipo árvores de Natal. Às vezes é Sócrates, às vezes não. Tipo, quando o cara vai atrás, a coisa começa a ficar engraçada até. Porque é tipo... Claro, é material filosoficamente super engajante. Eu até diria... Pai, é super inspirador. Mas estas duas, três, as pessoas estão... As pessoas já se foram embora. Já não importa. Já não importa mesmo. Já não é literalmente. Já não é, pô, tal. Isso. É o platão da cabeça delas. Isso está massa. Ou seja, vão-se embora. Mas se eu quiser mesmo, de fato, saber de platão. O que é que eu vejo de platão? Não vejo. Vejo ele não consegue aparecer. Esqueçam de mim. Ninguém está a ver o filme. Eu vou assistir ao Vertigo. Não é? Do Hitchcock. Eu vou lá para ver o Hitchcock. Agora estou a assistir toda a cinematografia do Hitchcock. Não. O que é que tu estás a ver? Gostas de nada, nada. Eu só quero ver onde é que está a porra do Hitchcock. Hã? Meu, tu não sabes ver cinema. Lamento. Desculpa. Passou. Voou por cima de ti. Esta é a minha leitura. Pronto. É isto. Pronto. Seja. Se a pessoa está nessa, seja. Mas bora lá tentar olhar para a coisa. Então a minha intenção com o paper é só esta. Antes de dizer, pelo menos o cara... Hum... É. Mas calma. Só isso. Já ficou uma amassada naquela confiança. Afinal, o platão é um bocado mais complexo do que eu pensava. Pronto. Igor. Vem. Salva-me de mim. Então tu acha que, inevitavelmente, a interpretação coloca o intérprete... Está no meu paper. Se já estivesse ali, estava lá. Eu não desculpe eu dizer assim, mas está lá. Eu já... Está lá o Iaubarta a dizer, não sou eu a dizer. É a morte do autor. Isso é uma coisa, uma propriedade do texto. Não há nada a fazer. É assim. O que hoje vai fazer? É assim? É possível, possível. Mas... 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 Existe um sentido coletivo... Não. Quer dizer... É porque... Vamos lá. A gente pode... A gente pode aceitar um certo tipo de realismo epistemológico que aparece em Platão... Que é derivado, também em Platão, do consenso. Entende? Que consenso. Então... Se a gente... Vamos lá. Se a gente usa do Logos... E tem um grupo de estudos... E existem vários grupos de estudos no mundo. Esse não é o único. Em Pernambuco já não deve ser o único. Então... Existem vários grupos de estudos. Todos eles... Muitos deles lêem Platão. Em várias épocas diferentes. Ao longo dos milênios. Entende? E... Existe um certo tipo de conhecimento coletivo... Que é possível alcançar. E esse é... Tem um certo grado de segurança. Tem. É isso. Eu digo que é muito inspirado. Igor, eu estou de boa contigo. Eu estou totalmente boa. Eu só... O único que eu percebo é assim. Há um gap simples. Desde o início. Há sempre este gap. E o pessoal diz assim. Esse gap não importa. Não olhes muito para ele. Porque isso não importa. O que importa é o que a gente está a tirar do coletivo. O que for. E... Está ok. A justificação está lá. Desde que tu não olhes para o gap. É sempre o... If... Que o cara nunca diz por inteiro. Fica assumido. A literatura platónica está toda acente sobre isto. If... Early. O personagem X. Equivale... Ao que Platão diz. Há pessoal que já deu nome a isto. É a falácia do Platão diz. É uma falácia. Isso é um erro lógico. É de boa. É tudo tranquilo com isso. Está lá. O Peipa já apetei isso. É... O Peipa... E eu segui a leitura de gente que já ficou a analisar isso. Então não é como se eu estivesse a falar besteira. Há aqui um problema... Para falar como? É para falar tipo... Sei lá. Fedro diz? Então não é. Não é o que Fedro diz. Desculpa. Tu tens outra referência para citar? Não. Fedro. No diálogo Fedro. Tudo é o que eu disse. Não. Porque isso é um Platão monológico. Tu introjetaste. Tem que haver um Platão que fale tratados. Mas o Platão deliberadamente escolher não aparecer e deixar só diálogos. Poxa. A gente está a ver aqui um texto que critica a própria escrita. Então ele não diz nada, né? Tem que tomar cuidado para não fazer igual o Antístenes lá, o Anaxágoras, que falava assim, no final das contas, a interpretação válida vai ser dizer assim, ó, é Platão é Platão. Só o... Fedro é Fedro. Mas espera aí. Tu quando estás a ver o Hitchcock, vamos só alterar as pessoas só para ser mais fácil. Quando tu faz o Hitchcock, tu tens algum problema? Não. Porque a cinematografia vale por ela. Mas é esta... Para mim isso me parece mesmo. Isso parece uma infantilidade da civilização. É a gente andar a idolizar, tipo, as figuras que, sei lá, tipo, foi ele que tupou. E há, pois todo mundo viu. Mas isso não importa nada. Porque ele é que tupou. E a gente está sempre a idolatrizar estes. Seja. Eu acho que a criação coletiva, a criação intelectual de uma comunidade coletiva que se funda em torno da tradição de um pensador, etc., ela certamente é abstrativa no sentido em que ela se afasta realmente da interpretação, assim, das nuances de interpretação no sentido mesmo em que ela se torna uma comunidade e que partilha de certa interpretação comum. Deixando marginalizada interpretações que possam talvez se aproximar mais em determinado ponto daquilo que seria realmente o que o Platão quis dizer. Mas eu acho que, por outro lado, também a gente não pode cair num relativismo absoluto, assim, de interpretativo, um solipsismo interpretativo, de ponto que a gente simplesmente entenda que a gente só vai entender, ou só vai acreditar, ou só vai aceitar aquilo que nós mesmos lermos. Mas, peraí, tu estás a ouvir isso no que eu estou a dizer? Se eu for ler, e aí realmente eu vou ler desprovido, eu vou fazer uma época absoluta e vou me desprover de todos os comentários para poder realmente absorver a verdade por trás dele, entendeu? Peraí, peraí, mas tu estás a ouvir isso no que eu estava a dizer? Não, não, eu só estou exagerando para poder... Não, ainda boa, isso seria levar a um absurdo, posso replicar? Sim, sim, é uma postura de ação, né? Porque qual é o personagem que é o Lee Tack, tipo, que eu quando estou a ver o Vertigo? Obviamente eu não fico pelo figurante, tipo, aí eu estou a ver a história por causa da figurante, olha, ele apareceu ali outra vez. Não, eu estou sempre lá com os personagens principais, a viver os dramas deles. Não é diferente num diálogo platónico, quando, por exemplo, a voz está num cara que tu achas bem interessante, eu estou ali, eu estou ali onde a voz está, porque é ali que a coisa, a ação está a acontecer. Então, o personagem que ocupa o espaço grande, né, no universo platónico, é um universo, tenho que dizer, vocês acham que estão talvez nisso, às vezes, a se equivocar, é um universo ficcional. Não há uma correspondência um-um com o mundo grego, aquilo é o mundo grego imaginado. O Sócrates pode encontrar com o Parménides, tem coisas muito boas, é precisamente por isso que ele foi inventado. Veja, então há sempre assim este gap, que é muito fácil o cara cometer. Então, lá está, na filosofia, nessa filosofia que aparece dos diálogos, são os diálogos que estão a falar, o que a gente vê é tipo, e, massa, olha aqui, olha aqui um jeito de fazer, olha como é que o cara faz. E eu começo a fazer, e a coisa começa a funcionar, e às vezes, eu já me vi em diálogos com pessoas que parece, eu no diálogo com a pessoa, eu sinto, olha, está a acontecer como nos diálogos de Platão. Tipo, a pessoa a acusar-me de eu estar a ser retórico e coisas assim, quando eu nada, eu estou só ali tipo, a querer que a pessoa me diga o que ela começou a dizer no princípio, ou algo assim. Igor, salva-me de mim. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, Henrique. Faz. Tu se considera um cético? Não, 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 de todo, acho que não, pelo contrário, não, não é bem assim, não, não, sabe, porque isso é, porque isso é, tá bom, entendo, eu cético em que sentido, seria no sentido antigo, talvez, talvez no sentido mais antigo, aí sim, porque o sentido antigo, tu conheces o sentido de diferença entre o antigo e o moderno? Conheço, mas você pode falar o que você entende por ele, sim. Por exemplo, o ceticismo na antiguidade não era tipo, ok, eu sou cético, tenho a figurinha, tenho o cartão, tenho a camisola, não, não é nada disso, é o cara de fato, quando enfrenta, não é, o que quer que o cara está a enfrentar, o cara, contrariamente ao que seria esperado, toda a gente, toda a gente é muito afetada e aquela pessoa não. O cara está de boa, e o cara está de boa precisamente porque não está com aquela atitude, eu sei. O cara está, eu já ouvi gente dizendo assim, não é, usando este termo, seria, é um estado assim, Lucas, tu começas a psicologia, sim, é um estado assim de, I don't know us, I don't know us, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, não sei, não compete a mim julgar, tá vendo, o cara fica, antes do cara te julgar as coisas estão a acontecer e o cara não está ali para determinar, bom, mal, bom, mal, assim, blá, 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 ele é uma pessoa que tem medo de acertar. Isso, olha, essa, Igor, não entendo o que eu estou a dizer com muitas generosidades. Tem vírgula de ser feliz, né, Igor? Estou brincando. É, por aí. Olha, eu ouvi isto do meu professor de meditação, e o meu professor de meditação deu-me uma dica que eu achei ótima, ele disse assim, nunca psicanalizes ninguém, e se começar a falar da mente das outras coisas, não posso fazer. Piada, Henrique, pelo amor de Deus, eu estou brincando aqui, pô, então eu quero falar que, tipo, eu sinto que existe um movimento de tentar, de procurar o antidogmatismo, que é tão, tão, e que é tão, tão presente no cético quanto no não cético, mas que o cético, ele está, de certa forma, apegado a esse antidogmatismo ao ponto de questionar demais, entende? De, tipo, de ser muito reticente a se comprometer com alguma tese. No final das contas, Igor, como eu te poderia responder, seria assim, no final das contas, o cara dissesse o que dissesse, se descrevesse como se descrevesse, o cara chega, bate com a realidade, e depois o cara faz uma triste figura de si, eu não vou ficar a pensar, hum, este cara sabe. O sacerdote dos argumentos aqui, no Fedro, como eu acabei de dizer, sim, vai ser, a gente vai acreditar no, como médico, o cara, eu depois podia dizer a Cháu Estefanes, mas eu, já, temos um médico, o cara diz que é médico, e chega lá porque, pronto, ele sabe que é médico, e ele diz assim, mas eu não sou capaz de curar ninguém, no entanto, todas as pessoas que aprendem comigo são excelentes médicas. Eu, o que é que diria uma pessoa, se alguém dissesse assim, e o Fedro dizia, é completamente estúpido, porque então o cara está a achar que sabe medicina porque aprendeu em livros. Depois, mais tarde, ele vai estar aqui a criticar a escrita, o Sócrates. Olha aí que mais coisas estão assim, amarradas. Certo, mas vamos lá, vamos ter que ter três médicos, está bom? O primeiro médico é o Tampa de Crush, é o cara mais foda das galáxias, é o próprio tá lá, ok, foi boa, entendi, é o cara mais foda, é o cara que, tipo, ele opera cérebro, ele cura câncer, ele, tipo, é Jesus Cristo que está entrando na Terra, esse é médico, esse é o médico, esse não tem nenhuma, esse não tem nenhuma, nenhuma dificuldade, e todo mundo olhar para ele e dizer, é o médico, eita, mas ela vai descarregar aí, 20 segundos, peraí, deixa eu ver se eu consigo correr para carregar ele, 25, 24, 23, 22, 21. Estamos ouvindo, estamos ouvindo, pode continuar a contar. Peraí, peraí, eu estou à pressa daqui. Pode começar a manobra de ressuscitação cardofulmonar. Alô, alô, peraí, deixa eu desligar a manobra aqui. Ah, e falando de médico, eu já ligo o desfibrilador. Voltei. Então, eu estava falando, a gente tem três médicos, o primeiro é Jesus Cristo, está entendendo? É o cara que faz andar, que ressuscita mortos, todo mundo olha para ele e fala, esse cara é médico. Beleza. O segundo é um, é um médico, ok, é meu amigo ali que estudou comigo, que fez medicina, hoje em dia é um anestesista e tal, ok, ganha seu salário, dá as suas anestesias, mas se você pedir para ele, se você chegar para ele e falar que está com dor de pé, ele vai falar, é, não sei. E o terceiro é uma pessoa que se diz médico, que veste jaleco, mas que não sabe nem onde é o furico, entendeu? Então, eu acho que o problema que a gente está tendo, a discordância que a gente está tendo aqui, é em dizer o que é a verdade, basicamente. Você está dizendo que o primeiro é médico e os outros não, e eu estou dizendo, a gente pode até dizer que o segundo é também, de uma certa maneira de pensar, entendeu? Eu acho que eu fui claro. Dá, 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 eu fui escrevendo sim, Igor, sim, 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 isso é muito fácil cair nessa, cair aí, é muito fácil cair nessa armadilha. O Lucas comentou aí o furico, também ouvi o furico, o cara nem sabe do furico. Pronto. E aí, algum comentário, Lucas, estou-te a ver aí com o microfone aberto, queres falar? Ah, não, eu deixei o microfone aberto aqui para poder reagir em tempo real. Massa, massa, deixa, deixa. Estou-se convidando, queres fazer aí algo? Eu sei que algum barulho esteja interrompendo aí o áudio de vocês aí, eu não sei como é que estão voindo. Não, tranquilo. Eu usei isso como uma oportunidade para ter ouvido falar. Como é que isso está a chegar? Como é que chegou até a ti agora, este momento do... Estávamos a ler, não é? Tu estás a ler o Pedro? Estou a ler o Sócrates. Como é que chegou até a ti? Eu achei legal. Eu admiro o que foi colocado por você na sua parte, entendo também o lado oposto. Eu acredito que, metodologicamente, o que você colocou é válido. Agora, acredito que, em algum momento, há de haver necessidade de se projetar para fora desse lugar onde você se colocou. Sim, seria legal. É como se fosse uma metodologia da suspicácia, como dizia o Mário Ferreira. Daquí, da... É uma atitude de suspicácia, mas assim, entendida em termos metodológicos, entendidas em termos de uma suspensão à medida do possível para garantir a honestidade na hora de acessar o pensamento de um autor que você desconhece. Beleza. Beleza. Ok, a suspicácia é legal. Gostei. Depois manda-me uma referência da suspicácia, porque é uma palavra muito bonita. Suspicácia. O Mário tem um método da suspicácia onde ele coleciona, ele robustece o método cartesiano da suspeita, etc. Ok. Ok, massa. Método da suspicácia. Eu vou procurar a suspicácia. É muito bom. Valeu, Lucas. Olha, para todo mundo aí na sala. Estou a ver que tem aqui o Filifo, o Paulo Henrique, o Áquila. Nós temos o Adriano desde o princípio connosco. Vocês querem comentar? Botem no bate-papo. Sinal de vida. Estou aqui na sala. Estou a gostar. Não estou. Podem conseguir. O que vocês quiserem botar. Pode ser um ponto. Ou nada. Também. Também chega. Depois bate o martelinho, não é? Tirar do lado dos leilões. E depois a coisa anda. Mas então eu vou bater o martelinho. A gente vai ler. Pode ser, Lucas. Estás nessa ainda? Sim, sim. Pronto. Bora. Eu vou botar. O texto. Então vai ver. Vou bater o martelinho. Então dou-lhe uma. Duas. Três. Pronto. Vamos voltar a ler. Pronto. Tu acabaste de dizer-o muito bem. Está aí. E agora o Sócrates vai estar a falar. E ele está em 270E. É esse, portanto, o objeto para onde se dirige o seu esforço. A persuasão é o objetivo que o orador se esforça por conseguir. Não é verdade? Sem dúvida. É evidente, portanto. E Tracímaco ou quaisquer outros que tenham procurado ensinar a arte retórica com honestidade deveriam ter começado por descrever a alma com toda a exatidão, demonstrando se ela é por natureza uma coisa simples ou se a semelhança do corpo é uma coisa multiforme, pois, conforme dissemos, nisto consiste a definição da natureza de um objeto. Perfeitamente de acordo. És agora o segundo ponto. Qual é a ação que, por meio da sua natureza, a alma é capaz de produzir-te e qual a influência que ela pode receber de outros objetos? Muito bem. Finalmente, em terceiro lugar, depois de se terem classificados os géneros de discursos e os géneros da alma, bem como as modalidades respectivas, torna-se necessário estabelecer uma revisão das relações causais, estabelecendo a correspondência entre cada género e ensinando a seguir qual a espécie de discurso necessário para persuadir cada alma, apontar-se a causalidade desse fato e os motivos porque umas almas se deixam convencer por um género determinado e outras se mantêm alheias às tentativas de persuasão. Se de fato assim se pode fazer, é esse sem dúvida o melhor dos métodos. Igor, eu vou só parar para perguntar, queres fazer algum comentário? Eu só queria comentar que eu achei legal a virada que ele deu aqui, que ele não colocou necessariamente a alma enquanto um óculos do discurso de maneira abstrata como eu tinha trazido, mas a complementar o que o Igor trouxe, ele realmente está colocando aqui, vamos analisar a alma enquanto um objeto mesmo, se ela é simples, se ela é complexa e algumas almas deixam-se convencer, então assim, o convencimento e a alma enquanto objeto, elas estão unidas, inseparavelmente unidas. Não é. A alma enquanto objeto e a alma enquanto um óculos do discurso, elas estão completamente identificadas nesse trecho. Isso, isso. Olha, foi um ótimo resumo. Valeu, Lucas. Igor, bora. É interessante aqui. Oi? Jump in. Salta. Ok. É interessante aqui a gente pensar o que quer dizer, qual é a relação de convencimento com a alma, ou de persuasão com a alma. A gente pode ver se a alma é um objeto físico, né, um objeto mundano, mais especificamente assim, para não causar problemas, um objeto metafísico, melhor, pronto. Se a alma é um objeto metafísico, a gente pode pensar convencimento como se fosse um certo tipo de moldura da alma, sabe? Uma informação da alma, né? É, uma formação da alma, realmente. Uma informação ou uma formação, né, depende do direcionamento. Então, a gente está pensando no convencimento como aquele tipo de fazer que, assim como o escultor esculpe barro, o discurso esculpe a alma. E sendo que tem um... a gente só precisaria de uma virgulazinha para dizer que tem uma diferença, assim, crucial entre o escultor e o barro e o discurso e a alma. Porque o escultor e o barro não são o mesmo, mas o discurso e a alma são o mesmo. Então, é realmente uma autoformação, uma informação, realmente, do jeito que o Lucas colocou. Pronto, é só isso mesmo. Eu só queria chamar a atenção para a analogia com a escultura. Qual é o lugar da linguagem não discursiva em Platão nesse sentido? Linguagem não discursiva, cara? Eu não sei o que você está querendo dizer, não. Eu não sei nem se... Beleza, eu falei errado, mas, assim, eu digo assim, aquela contraparte ao logos discursivo, né? Você teria o no, sei lá, como... Assim, para o que é tudo no, eu não sou o encendedor de Platão, não, sabe, Lucas? Mas, assim, quem poderia falar disso é marciana, mas, assim... É que eu li um texto sobre a diferença de nous e logos, né? Dizendo que em Platão existiria, talvez, a possibilidade de uma transcendência do logos, né? Rumo a uma contemplação que direcionaria a alma a um tipo de pensamento que atravessa... Não que atravessa, mas que transcende o discurso, né? Ah, sim. Tipo de intelecto não dialético, né? Eu entendo que você está querendo falar. O nous... É, acho que... É, pode ser, pode existir esse nous que... Mas ele é, de certa forma, ele é não dialético e ele não é esculpidor, sabe? É como... Parece mais, para mim, uma estrutura do intelecto, assim, se eu fosse falar em termos kantianos, sabe? Parece mais um negócio mais mítico, mais intrínseco do que o logos... Porque eu acredito justamente que isso daí seria, talvez, um indício que em Platão, Talvez, não necessariamente houvesse essa identidade absoluta entre a alma e o discurso, E o logos, a partir do momento em que você consegue pressupor um lugar em que a alma se coloca Que está para além de todo o discurso, né? Uma dianóia... Não sei se é dianóia o nome, mas é dianésis, não é o termo, né? Há muito tempo que eu li esse texto, assim. E isso me atraiu muito por conta de que isso aí foi uma deixa que os neoplatônicos foram explorar, né? É, realmente, parece uma parte mais mística da alma, né? No sentido... A gente tem o logos, que é a parte que a gente alcança, né? É porque eu tenho base vitrincianiana, para quem não conhece, sabe? Para quem não me conhece. Então, assim, eu penso a linguagem muito em termos tratactianos. Então, talvez o logos seja a parte do discurso, da alma, ou a parte do pensamento que a gente alcança, E o nus, aquela parte que transcende o logos, sabe? E aí... Mas, assim, se ela transcende o logos, ela não pode ser alcançada, né? Pelo pensamento, pelo logos, assim, uma parte mais mística. Assim, eu não sei do que eu estou falando, assim. É só um guia de pensamento. É interessante. Eu coloquei isso mesmo só para dar esse gostinho, assim, na gente, né? É, gostei, gostei. É, inefável, né? Justamente. Mas, inefável é uma palavra tautológica, porque ela... Não adianta você dizer, inefável é aquilo que não pode ser dito. Porque inefável quer dizer, realmente, aquilo que não pode ser dito, entendeu? Então, a gente estaria andando em ciclos. Aí, eu queria falar em termos de alcançável. E haveria uma lógica não linguística? Lógica não linguística não faz sentido para mim. Pois, pois, eu percebi agora que tu não consegues... Não consegues... Pois, a mim me parece que é uma coisa perfeitamente lógica, não é? Que a lógica não há de ser um atributo exclusivo da linguagem. É mesmo, tal e qual. É mesmo, só. Não, não se reduz. É, eu tenho dificuldades com isso aí. E há algum caminho que te ajude? Olha, se calhar o do Lucas. O Lucas, bora, vem Lucas. Não, mas aí, eu entendo o que o Lucas está querendo dizer, mas eu só consigo entender ele por um viés místico. Mas não por um viés linguístico, digamos assim. Eu vou tentar colocar assim, de maneira bem sucinta. Não é o objetivo de explorar muito esse assunto aqui também, porque o tema do grupo não é esse. Mas, assim, o autor que eu estudo, Mário Ferreira, ele se pretende recuperar um tipo de sabedoria que, de acordo com ele, foi perdida, foi esquecida, que é uma sabedoria que ele chama de dois princípios, que ele reconstitui sob o nome de Mateses Beguiste, que é o quê? É um tipo de sabedoria que é insinuada nos diálogos platônicos, justamente nesses lugares que ele fala disso e de outro, mas que, na verdade, é uma ciência que se estabelece em torno das investigações dos primeiros princípios de todo o filosofar, vamos dizer assim, e eles seriam, inclusive, fundantes da própria possibilidade de se pensar logicamente sobre qualquer coisa, no sentido mesmo em que eles estão em condições transcendentais para toda a lógica. Então, é possível intuir esses princípios e navegar através desses princípios, através de um tipo de movimentação, que ela é dialética, mas dialética num sentido mais transcendental e não mais num sentido lógico dialético. E o tipo de investigação que se funda em torno desses princípios, que já está para além de toda a lógica, vamos dizer assim, é um tipo de investigação muito especial, tanto que ele funda uma outra ciência, ele é fundante de um outro tipo de ciência que investiga essa dimensão superior. Então, assim, não é um místico, no sentido em que você só consegue, através de uma comunhão, estados de êxtase, de consciência, etc. É realmente um estado onde você consegue navegar através de o que ele chama de intuições apofânticas, através desses princípios, onde eles aparecem de maneira intuitiva. Ao pensamento. E não através de uma culminação de um processo discursivo, no sentido do encadeamento necessário entre as ideias, entende? Mais ou menos por aí, sim. Tá. Luca, eu me interesso muito por esse ponto aqui. Eu queria só manter a discussão sobre isso, porque eu sei que é o tema do grupo, mas o meu PIBIC, que foi sobre Wittgenstein, foi sobre o inefável em Wittgenstein, no Tractatus. E aí, qual era a minha tese? Qual era a minha hipótese, na verdade? Era que o inefável, ele era possível de ser conhecido. Ou não. Existia um certo tipo de comunicação não lógica, ou, nos termos Wittgenstein, uma comunicação mística do inefável. E isso se dava, não através do dizer, não através da linguagem dita, mas através do mostrar, através de uma intuição subjacente à linguagem. Eu sou de acordo que a ética, a ética, ela é mostrada, ela é intuída. Isso também em Platão. Isso aí, para o Mário, a matézia esmeguiste, ela não é demonstrativa, mas monstrativa. É bom, bom. Eu acho que a gente está tentando falar da mesma coisa, mas o problema, o problema filosófico disso, é como falar daquilo que não é necessariamente falado. Então, a gente fica preso com isso. É uma dialética ontológica, que é um tipo de dialética diferente. Mas, assim, dentro da academia, está entendendo? É um problema metodológico que a gente está tendo aqui. Mas, sim, eu sei do que você está falando. É exatamente esse o problema que a gente está tendo. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que você está falando, mas a gente não está tendo palavras para conseguir falar do que a gente está conseguindo falar. Ou, pelo menos, assim, da minha perspectiva. Mas, assim, gostei, gostei. Depois eu queria até falar contigo no privado para a gente trocar figurinha. Eu estou a fim de criar, depois, um grupo de filosofia matética, que é, na verdade, o nome da filosofia que o Mário funda, porque ele tem dois planos da filosofia. Ele tem um, que é o plano analítico, onde ele vai, na verdade, recorrer, vai fazer resumos. É o professor Mário. O segundo, que é o plano dialético, que é a filosofia concreta, onde ele vai, na verdade, culminar numa série de juízos demonstrados apodeticamente a respeito de axiomas da filosofia, onde ele vai tentar responder grandes problemas e grandes aporias a partir de uma metodologia dialética que ele funda. E, a partir dessas descobertas, levaram ele para um terceiro momento da obra dele, já na maturidade, descobrir essa dimensão dos princípios de todo filosofar, que ele chama de aritmos arcae, que são os aritmos arcae, que são, tipo, o número. Na verdade, são aritmoes. São vários números que ele é pitagórico, no sentido. Ele diz que isso vem de Pitágoras, etc. Ele tenta mostrar como isso vem de Platão, pitagorizante, e vai tentar reforçar, fundar isso a partir da metodologia própria, fundando um tipo de dialética que ele coloca, que é um dialética que vai ser capaz de percorrer através desses aritmos. Então, ele vai colocar isso em bases aritmológicas, vamos dizer assim. Então, já seria a parte madura, que ele vai chamar de matese, de filosofia matética, baseado nesse palavra grega de matese, meguiste. É muito maneiro. Isso aí é muito difícil. É a parte mais complexa da obra dele. Não existe autor no mundo que ainda entrou na pensamento dele, porque ele é um cara desconhecido. Então, tipo, eu estou sendo... Eu e mais algumas pessoas estamos sendo pioneiras, né? Entrando nisso aí. Cara, me interessaria bastante entrar nesse grupo, Lucas. Assim, eu acho que eu... Tanto eu tenho que contribuir, quanto eu tenho a aprender sobre esse assunto. E eu gostei da ideia, gosto do tema. Eu gostaria de... Mas, assim, eu ia pedir que você me convencesse, na verdade, de que você use da sua retórica, porque eu tenho um problema muito grande com o Mário Ferreira. Assim, é um problema de preconceito, na verdade. Entendi. Depois eu posso percorrer com você alguns tipos de cautelas ou de precauções, ou mesmo de algumas colocações, assim, básicas, para a gente entender realmente onde se funda o rigor do pensamento do Mário Ferreira. Porque, de certo, não é um rigor do tipo acadêmico. Não é um rigor que se funda no tipo da tecnicidade textual, da manipulação técnica dos textos, das referências, do cotejamento da boa tradução. Não se passa neste plano o rigor da filosofia dele. Então, certamente, uma pessoa que se depara de primeira com um texto dele apenas vai se sentir assustado, porque vai menosprezar o que jaz ali atrás. Assim, não é pessoal contra o Mário Ferreira, entende? Mas é porque eu fico assim. Tipo, tinha lá na minha turma de filosofia que tinha um bicho que era Olavete e gostava muito de Mário Ferreira. Aí eu fico meio assim, tá ligado? Tipo, porra... Não, não, cara. Isso aí é o meu principal obstáculo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu tive que entrar nas entranhas do pensamento Olavista para poder conversar com os Olavistas, para poder convencer eles a estudar o grupo e me ouvir. Porque eu, como não sou Olavista, eu tinha que contornar os argumentos deles, entendeu? Então, assim, sem querer, por tabela, eu acabei me tornando uma pessoa que navega muito bem no meio Olavista, entendeu? Por assim dizer assim. Justamente porque eu preciso, no meu projeto de pesquisa com o Mário, eu preciso ser capaz de retirar o Mário desse Lodaçal, entendeu? E apresentar longe dessas falácias, dessas distorções, longe da boca de um cara que não entendeu o Mário Ferreira. Eu já demonstrei isso no meu grupo umas três ou quatro vezes porque eu estava lá para só ficar tudo. Mas eu demonstrei que o Olavo não entendeu. Ele confundiu a tese 1 com a tese 11, ele falou umas merdas lá e ele tenta meio que encaixar o Mário Ferreira dentro de um projeto pessoal dele que tem a ver com religião católica, política, o caralho. O Mário era anarquista, o Mário era nitiano, mano. Entendeu? O que esse cara tem a ver com o Olavo? O Carvalho? Mas enfim, isso é papo com o outro. Pois é, esse é meu preconceito, tá ligado? Aí tipo, por isso que eu nunca... Eu sempre olhei assim, com enviesado, porque, porra, se esse pessoal gosta desse bicho, então alguma coisa tende errado aí, pô. Sei lá, mas eu entendo o que você está falando. Beleza, eu vou falar contigo no privado. O pessoal gosta porque o cara é gigante, entendeu? Porque o pessoal gosta porque o cara é gigante e os únicos que foram ler foram eles. Então, só tem eles para terem gostado mesmo do cara. Entendeu? Essa é a questão. Só tem eles para ter gostado do cara porque eles foram o que foram lá ler. Mas se outras pessoas forem ler, também vai acabar descobrindo esse meu objetivo. Boa, boa, boa. Vou participar do grupo. Valeu, valeu, valeu. Ó Lucas, eu vou também para por esse resumo. Esse final está legal. Vocês querem mesmo, tipo, como os que leiram ficaram muito impressionados. Sim, isto tem muito... Vale a pena ver. Então, mostrar isso a outras pessoas. Se as outras pessoas virem, também vão começar a apreciar e ver o quão grande o Mário Ferreira dos Santos foi. Peguei bem? Perfeito. Massa, valeu. Então, olha, Igor, queres fazer mais algum comentário? Áquila, Ilívia, Adriana... Não, não, devemos voltar. Não está acabando, né? Mas hoje a gente leu pouco. Desculpa aí, pessoal. Falei demais. Ah, bom, espera aí, vai. Ok. Olha, então perguntei para a sala, para a geral da sala. Continuamos a ler mais um pedaço? Ou querem parar por aqui? Em Recife são agora 11h52, não é o... A gente pode alcançar, de repente, meio-dia, né? Meio-dia e alguma coisinha. É, eu também estou de boa. Eu posso passar do meio-dia. Se todo mundo é de acordo, eu bato aqui o martelinho virtual, não é? Se todo mundo estiver de acordo, a gente vai seguindo lendo e a gente lê até onde for e a gente mantém a discussão pelo menos até o próximo momento, né? Pausa. Então, dou-lhe uma, duas, três. Pronto, então, bora lá, Lucas. Então, vou pegar aqui do Sócrates. Deixem-me só já agora verificar. Isto tem 271C. 271C, exato. 271B para C. Podemos até dizer, meu caro, que não sendo desta maneira, nenhum assunto, seja ele qual for, poderá ser descrito ou discutido com arte. Mas os que atualmente escrevem artes oratórias, e dos quais tens ouvido falar, são homens astutos, pois conhecem muito bem a alma, embora procurem ocultar-te no jogo das escondidas. Por isso, não os tomaremos como artistas, enquanto não se exprimirem, de maneira bem diferente. A que maneira te refere-se? É muito fácil exprimir o método por palavras. Todavia, direi como se deve escrever, para que a exposição seja tão artística, quanto o tema permita. Ora, neste caso, diz. Tendo em vista que a função do discurso consiste na arte de conduzir as almas, na arte da psicologia, quem pretender tornar-se um orador de talento, deve necessariamente conhecer quantas são as formas existentes na alma. Ora, há muitas espécies de homens, o que os leva a possuir caracteres diferentes. Uma vez estes caracteres discriminados, compre discriminar-te as variedades dos discursos. Há homens que serão persuadidos a renunciar, em virtude da sua natureza, por ação de uma espécie de discursos, inclusivamente às suas convicções. Quanto outros, há que se manterão impermeáveis à influência desses discursos. O orador que tenha refletido o suficiente sobre estas determinações, deve discernir com rapidez, na vida prática, o momento apropriado para utilizar uma ou outra forma de discurso. ter o faro muito apurado para seguir a pista mais conveniente. De outra maneira, nunca chegará a saber mais do que já sabia quando ainda frequentava a escola. Mas, quando se encontrará em condições de saber qual a espécie de discurso adequado de persuadir qualquer homem, quando, posta em frente de um indivíduo, for capaz de dizer para si mesmo, eis o homem, eis a natureza que os mestres descreveram. Agora se encontra na minha presença, eis que vou utilizar o discurso apropriado para o persuadir da maneira conveniente. Quando, dizia eu, reunir todas estas condições. Quando souber o momento em que deve calar-se e o momento em que deve intervir-te. Quando souber fazer uso correto do estilo conciso, do estilo piadoso, capaz de provocar a veemente indignação ou de qualquer outra forma de discurso. Sabendo distinguir o oportuno do inoportuno, nesse momento, a arte atingiu a beleza e a perfeição. Até esse momento, não. Digamos ainda, se qualquer orador ou professor ou escritor esquecer uma só que seja destas regras, considerando-se, apesar disso, um perfeito dominador da sua arte, poderemos não acreditar-se. Enquanto um autor de um livro de retórica poderia indagar de nós, que disseis, Pedro e Sócrates, chocai-se supostante, não poderá existir, porventura, outro género de arte retórica. Impossível, caro Sócrates, que haja outra, mas isso não parece ser muito fácil. tens razão, por esse motivo, cumpre examinar todas as teorias em todas as acessões e assim verificar se não haverá, por acaso, um caminho mais fácil e mais rápido que conduza a esta arte, o que evitaria que a nossa indagação se perdesse numa longa e áspera estrada, havendo uma ou outra mais curta e mais propícia. Se souberes de alguma coisa que nos possa ajudar, alguma coisa que tenhas ouvido de Alícias ou qualquer outro, procura lembrar-te e dizê-la. É possível que tenha conversado sobre tal coisa a título ocasional, mas não estou em condições de esclarecer como desejas. Queres que seja eu a dizer a tese que ouvia outros sobre este assunto? Pois, com certeza. Em todo o caso, seu amigo Fetro, existe um provérbio segundo o qual é justo defender nem que seja a causa do lobo. Faz então como diz o provérbio? Pretendem os retóricos que não é necessário considerar o caso com modos tão solenes nem estar com tantos rodeios. Com efeito, já no princípio da nossa conversa tínhamos referido que um bom orador não carece de saber a verdade a respeito do que é de bom e de justo há nas ações que os homens praticam, seja por temperamento, seja por educação. Não é necessário para quem deseja ser orador de talento ao gosto corrente. Observa. Nos tribunais, ninguém se preocupa com o conhecimento da verdade, cuidando-se apenas de saber-te o que é verossímio. De onde se segue que quem pretende fazer discursos com arte deve dirigir a sua atenção para isso que se designa por verossímio. Muitas vezes nem convém revelar o que realmente aconteceu se isso não for verossímio, apenas devendo revelar o que parece ser verdadeiro. O orador deve atentar apenas no que é convencente, deixando de lado a verdade. Tal a regra que cumpre observar nos discursos na qual consiste a verdadeira arte. Estás matado, Lucas. Ele foi leu e atendeu o telefone, eu vou ler, tá? Tá bom, massa. Acabas de referir ponto por ponto, cara, Sócrates. Até suspeitada por muito a tese sustentada por muitos que se consideram mestres da oratória. Lembro-me perfeitamente de termos já focado nessa questão. Pesos vistos, os retóricos consideram essa regra de veras importante. Mas tu conheces muito bem as regras de Tízias, as quais já por mais de uma vez rebateste. O próprio Tízias nos dirá se o que entende por verossímio não é o que a multidão toma como verossímio. Que mais haveria ele de entender? Pois ele considerou ter descoberto o seguinte exemplo, verdadeiro segredo da arte. quando um homem fraco mas corajoso escreveu Tízias ataca um homem forte mas covarde lhe rouba a túnica ou qualquer outro objeto uma vez conduzidos os dois litigantes ao tribunal nenhum deles deve confessar a verdade. O covarde deverá declarar que o seu adversário não estava só quando o atacou e o covarde tentará provar que ambos se encontravam só dizendo como ousaria eu de atacar um homem tão forte? O outro racioso de confessar a sua covardia procurará inventar novos e falsos argumentos para confundir a parte acusada. Também em assuntos de outra natureza as regras da arte retórica são semelhantes. Não é verdade Pedro? Evidentemente caro Sócrates Ele está de fato a concordar como eu estou a ler e a gente pode parar eles chegaram um ponto bem avançado na conversa. Bom acho que está bom já deu 12 e 2 eu ainda quero eu tenho uma pergunta para fazer mas não tem de ser no grupo portanto a gente pode terminar e depois perguntar ok querem fazer comentários olha tivemos a ler não é pronto a gente agora pode recuperar até olha eu vou botar depois como eu tenho vindo a ler o resumo depois assim já podes verificar tá bom Lucas depois eu retorno isso então olha Lucas para te botar dentro da discussão eu vou continuar a ler aqui do do resumo ok pode ser vocês concordam todos que assim a gente já recupera o que foi dito dou-lhe uma duas valeu Lucas três pronto estou indo embora então vou cuidar boa noite aí para vocês vá tchau valeu pronto então a gente valeu um abraço recuperando estamos aqui 270 é então eu acho que a gente nem tinha lido este quem não seguir este medo procederá como um seco já quem analisa um objeto de acordo com a arte acabará tornando visível na sua realidade com toda a exatidão a natureza dos objetos aos quais o discurso se aplica acrescenta Sócrates por fim que tal objeto é com certeza a alma Sócrates exemplifica quem queira ensinar a arte retórica com honestidade tem primeiro tem de primeiro descrever a alma com toda a exatidão através desse procedimento tentará demonstrar se a alma é por natureza uma coisa simples ou se há semelhança do corpo uma coisa multiforme apurada a natureza da alma o segundo ponto é determinar qual a ação que por meio da sua natureza a alma é capaz de produzir e qual a influência que pode receber outros objetos em terceiro lugar depois de distinguir os vários géneros de discursos e de almas e suas respectivas afecções se individualizará se individualizará as causas acomodando género com género isto para mostrar a razão leva determinado discurso a persuadir esta ou aquela alma e de deixar uma terceira de todo indiferente Sócrates reitera que não pode haver outro método de demonstração ou de explicação seja do que for quer por meio da palavra quer da escrita nota Sócrates que os que atualmente escrevem artes oratórias são homens astutos pois conhecem muito bem a alma embora procurem ocultar num jogo de escondidas sob esta luz não é possível acreditar que saibam escrever com arte lembra Sócrates que a função essencial de todo o discurso é conduzir as almas só vou ver aqui verificar nós estamos em fácil de ver assim 273D pronto 273D assim quem quiser ser orador terá necessariamente de conhecer quantas espécies há de almas especificamente as almas podem ser deste ou daquele jeito com estas ou aquelas qualidades havendo por isso pessoas com aptidões diferentes uma vez Sócrates continua observando que uma vez apuradas todas essas distinções cumpre discriminar as diferentes modalidades de discursos cada um constituído de seu jeito diante disso se anteverá a possibilidade de certos homens se deixarem convencer num determinado sentido enquanto outros resistem a esses mesmos processos de persuasão depois de apurar tudo isso o orador deve discernir com rapidez na vida prática o momento para utilizar uma ou outra forma de discurso para dele tirar o melhor partido quando o orador souber o momento em que deve se calar e o momento em que deve intervir quando souber fazer o uso correto do estilo conciso do estilo piadoso quando for capaz de provocar a veemente indignação ou qualquer outra forma de discurso sabendo distinguir o oportuno do inoportuno nesse momento a arte atingiu a beleza e a perfeição adverte ainda Sócrates que podemos desconfiar se alguém se disser um perfeito dominador de sua arte retórica se esquecendo o Dilma só que seja destas regras Sócrates indaga não haverá por acaso um caminho mais fácil nem rápido que conduza esta arte como nota Sócrates havendo outra mais curta e mais propícia eles evitariam se perder numa longa e árvore para a estrada Sócrates partilha então o que ouviu dos entendidos no assunto como nos tribunais ninguém se preocupa com o conhecimento de verdade dos oradores apenas acabam cuidando de saber o que é verossímil eis portanto lição que terão disso toda a arte oratória consiste em conservar a verossimilhança do começo ao fim do discurso Pedro confirma que tudo que o Sócrates disse concorda inteiramente com o que dizem os que se apresentam como mestres da oratória Sócrates aponta que o que Tízias entende por verossímil não é o que a multidão toma como verossímil achando ser este o verdadeiro segredo da arte Tízias propôs que nenhum dos litigantes num tribunal deve confessar a verdade segundo Tízias esta seria a forma de procederem tudo mais na denominada arte de bem volares com ironia Sócrates comenta que foi necessário muito talento para descobrir uma arte assim tão misteriosa criticando Tízias Sócrates observa ainda que já há muito só tinha chegado à conclusão que a verossimilhança tende a dominar o espírito nas multidões em virtude da sua semelhança com a verdade esse é o momento em que o Sócrates coloca que é necessário uma aliás foi o Tízias que colocou que é necessário uma atitude honesta com relação à verdade para que o discurso funcione não sei se eu entendi bem o argumento ali eu estava um pouco desconcentrado ao final a parte em que ele fala que é necessário confessar a verdade como é aquela parte eu não entendi muito bem Tízias propôs que nenhum dos litigantes no tribunal ah, nenhum dos litigantes no tribunal deve confessar a verdade essa seria a forma de proceder em tudo mais denominada a arte de bem e fala eu não entendi muito bem essa parte se é assim ainda bem valeu por estarem a partilhar então bora aí tentar agora ver se a gente se consegue achar o Tízias não é tinha uma ideia do verossímil tipo basta ser verossímil ok mas ele está a dizer mas o verossímil do Tízias não é o que a multidão não é o que a maioria das pessoas pensa sobre verossímil verossímil é que tipo ah, está próximo da verdade mas o cara não parece verdade só isso suficiente então ele vai propor ele tira ai, descobriu o verdadeiro e segredo da arte era isso ai, é assim que a gente faz como é a gente nunca confessa a verdade ele está a propor isto como a arte na retórica nunca confessar a verdade segundo o próprio Tízias e segundo esse seu ensinamento esta seria a forma de proceder em tudo mais na dominada a arte também falar o cara pois pode ser tudo sim, sim eu sou piloto de avião mas vou ser piloto de avião mas eu consigo falar como ninguém sobre piloto de aviões pronto um exemplo assim meio extremado mas pronto espero que próximo arriscando todo mundo a cair lá de cima está a ver o argumento o cara tomou como objeto da arte o cara sabe fazer isso é o que? nunca confessar a verdade isso não é isso obviamente não é a arte da bem falar como eles estão ali a entender eles nem precisam estar sempre a confirmar não é porque eles sabem que é isso que eles estão a tentar fazer a verdadeira arte do bem falar bem falar mesmo então a verdadeira arte do bem falar seria equivalente então a você falar de tal modo em que a verossimilhança seja máxima sim sim e não meramente a semelhança da verdade ter só a aparência a aparência só tem aquela aparência é aquela casa fechada pronto tem a aparência o Alstin vai falar do discurso performativo o discurso que produz quem é que diz isso? isso me interessa quem é que diz isso? ele vai falar num contexto bem diferente mas eu estou só colocando aqui o Alstin Alstin ok isso é quem é que está a dizer aquilo da linguagem da filosofia da linguagem isso da filosofia da linguagem ele vai falar sobre ato performativo ele vai falar a linguagem enquanto performance então ele acha que a linguagem ela tem a capacidade de instituir uma certa entre aspas verdade a partir do momento em que ela institui uma 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 situação um estado de coisas em que aquilo passa a ser passa a ser incluído na própria na própria estruturação do mundo então a linguagem em última instância produziria mundo o momento em que um cara chega e fala assim vamos ao alto isso é um assalto essa linguagem ela tem um poder performativo máximo ao ponto de ela instituir muito mais sem mudar sem mudar um centímetro do que estava ali acontecendo todo mundo continuou mas o mundo se modificou naquele momento em que ele fala assim isso é um assalto exato esse é um exemplo muito bom poxa que exemplo tão bom legal e estou pensando ou então quando um padre um padre fala assim declaro-vos marido e mulher o que mudou é quer dizer a gente sabe que mudou a gente sabe que mudou não é mudou não mudou nada mas mudou a gente agora a gente tem ali o ato confirmatório mas a gente pode sempre dizer porque eu ouvi-te dizer homem eu estava lá naquele dia eu lembro mudou exatamente eu disse é o discurso meramente performático performatório pois muito legal esse seu exemplo foi bem 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 esclarecedor olha eu estou aí ele avaliou essa tu tens o texto concretamente então talvez uma interpretação uma interpretação austiniana uma interpretação austiniana do que está acontecendo aqui seria justamente um discurso capaz de instituir a verdade enquanto performance a partir do momento em que ela consegue ela tem o poder intrínseco de instaurar um estado de coisas onde todas as pessoas passarão a ser afetadas por aquele estado de coisas então tipo interpretação moderna né do do discurso eu sabes eu estou te escutando eu estou te escutando de sério e por isso é que fiquei em silêncio para computar tudo o que tu estavas a dizer eu gostei muito do Austin não posso já te dizer e eu estou a precisar porque o outro artigo que já estou a escrever nesta eu já estou a botar o nome do artigo é Play Soccer tipo um jogo a gente vai jogar isto e a gente para jogar isto a gente tem para performar como performar mesmo então filosofia como performance aí tem aquele diálogo do Gorge se eu não me engano que tem o Calicles que ele simplesmente fala assim simplesmente para de jogar o jogo é o melhor antagonista olha estou a dizer boca cheia ainda está a gravar posso dizer de boca cheia Calicles é o melhor antagonista da história toda a literatura nunca vai aparecer outro isso não posso dizer mas não apareceu outro não apareceu outro como o Calicles não o Calicles é há um momento lá no diálogo que ele é o oposto do Sócrates é exatamente ele vai ser elogiado assim ele vai ser eu não sei se ele vai ser elogiado porque eu não sei quem elogiou mas ele vai ser assim vai pelo menos pode ser colocado como figurando um tipo de deslocamento né que vai ser justamente aqueles em que vão ser em que vão ser assim tão enfatizados na filosofia moderna né contemporânea particularmente em que Nietzsche né por exemplo ele tenta se colocar fora de todo o discurso filosófico ele faz uma filosofia que se coloca fora do lugar da filosofia isso e com isso conseguiu como diria Foucault ele faz uma filosofia louca né como é possível ele é o depois de Platão ele é o olha eu vou arriscar isto ok isto é só uma grosseira paralela ok um grosseira paralela ele é mais próximo assim de um segundo Platão desde aí não tinha havido outro não tinha havido outro foi assim tipo Epocal é ele foi ali um um sujeito fora do seu tempo né ou dentro ou eu entendi onde queria chegar sim primeira mesmo na primeira do jeito que disseste à primeira na melhor das acessões sim é tal e qual como tu disseste crescendo o seu tempo é uma coisa que a gente hoje uma pessoa lê-se e ainda fica perplexa como é que pode os caras já estavam a pensar assim em 1800 e paga não é mesmo espetado e é interessante porque esse último esse último comentário que eu coloquei ali né no chat né a identidade entra em contar a verdade e persuadir as almas da verdade né isso quem vai colocar é Nietzsche né no momento em que ele fala que Platão no final das contas foi o maior dos sofistas né então é combatendo é uma crítica né mas combatendo a sofística ele foi o maior dos sofistas no sentido mesmo em que ele criou uma coisa chamada filosofia né ainda assim e passou a querer defendê-la como discurso último né como persuasão última né eu não sei se eu estou sendo justo realmente olha é isso toma é olha toma o meu silêncio apenas só como isso me parece que de fato não estás não 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 estás assim muito justo não não me parece efetivamente eu não recebo como um rótulo aplicado com justiça é porque estás num lugar tão bonito essa da da filosofia como performance o Calicles o exemplo do Calicles é excelente que lição tiras tu de performar como Calicles vamos dizer que tu começas a performar como Calicles e as duas portugues eu contava ali o Calicles isto é um protonito mas me deixa mesmo perplexo isto parece que eu estou a ver o Nietzsche tipo em em semento em semental esse discurso da não precisa não precisamos ir para Nietzsche por exemplo a própria investigação da verdade tal como colocado pelos pragmatistas sim você já viu alguma coisa dos pragmatistas já já e sim o William James eu vou à bola com o William James acho legal ter tudo eu acho que flerta um pouco com essa concepção do Austin também no sentido em que ele pensa a verdade não no sentido estático no sentido em que algo existe para ser alcançado mas a verdade existe no fazer-se da própria verdade na praxis da verdade olha eu vou tomar algumas das duas palavras do jeito que apresentaste eu fiquei assim perplexo mas não num sentido bom eu fiquei efetivamente incomodado tipo não posso responder mas também não estou a sentir confortável não não me parece está a ver só nesse sentido ok sim mas tem que tomar cuidado também pelas interpretações assim as interpretações rasteiras do pragmatismo olha o pragmatismo num exemplo tão bom é o olha ali acho que é a segunda palestra eu depois te digo qual é o livro começa com ele ele vai falar o exemplo do esquilo já ouvi-te falar desse exemplo do esquilo não o exemplo do esquilo é tens um o exemplo é tão simples eu boto como eu tenho na tela vou tentar botar aqui eu vou botar para ver se aparece alguma imagem eu sempre disse assim o cara já vê energeticamente e pronto e assim já fica a coisa mais aqui eu queria que alguém tivesse feito como eu estou a imaginar que é assim uma coisa mais geométrica é uma coisa simples de entender quando a gente adota uma posição assim do lado de fora o resto já não tem nada a ver apareceu aqui aqui estão a botar mas aqui comido a botar o esquilo mas está bom eu vou pegar esta árvore só para que a gente possa ver vamos imaginar que está aqui um homem ele está sempre diametralmente oposto a este esquilo sempre ele quiser tentar e ele quer tentar saber ok ele quer ele quer tentar saber o que é que está lá do outro lado para confirmar se é um esquilo ou não mas sempre que ele vira se ele agora vira para aqui o esquilo vai ficar 180 dele sempre sempre se ele for para aqui 180 se ele for para aqui 180 sempre então um grupo de metafísicos ele estava num acampamento e eles ficaram lá a discutir sobre este problema o problema que eles tinham identificado metafísico era este está aqui o cara a andar às voltas da árvore tentar ver o esquilo que ele acha que está lá ok às vezes uma direção ele está sempre então se vamos dizer que ele dá uma volta inteira sempre com o esquilo olhar na outra direção quando ele deu uma volta inteira ele deu uma volta inteira à órbita do esquilo pergunta terá ele terá terá ele dado a volta ao esquilo tal qual como eu acabei de escrever eu ou não então ele vai discutir eles perguntam William James e aí qual é a tua qual é a tua resposta e ele olha do lado do lado óbvio de quem está do lado fora depende como vocês estão a falar esse questionamento ele se coloca e coloca no sentido em que existe uma coincidência entre a sua órbita e a órbita do esquilo se víssemos isso geometricamente eu tinha que estar aqui a puxar programas e vou tentar pronto mas eu tenho que estar aqui você conhece aquela aquela do anticton de pitágoras que ele falava que existia uma antiterra por exemplo traz eu estou de boa eu acho que já ouvi falar da antiterra sim já tinha ouvido falar mas não não sei muito sei que é o pitágoras atribuem ao pitágoras ele falava que existia uma terra do outro lado da terra que você nunca via igual o esquilo você nunca vê porque ela está sempre do outro lado pronto se ajuda é isso o espírito do exemplo é esse que tu acabaste agora de descrever só importa o espírito ok só importa mesmo esse espírito e aí pergunta deu a volta ou não ao esquilo se ele deu imagina basta ele fazer uma revolução inteira então ele não deu já a volta ao esquilo a pergunta a que eu faria seria como ele teria feito a volta ao esquilo se sim como fez ok tu vais entrar podes entrar numa análise conceitual o que o James dá eu passo atrás depende do que tu queres saber se queres saber neste sentido sim se queres saber naquele sentido não depende do que tu queres saber é é bem justo mesmo com o que ele coloca com o pragmatismo o pragmatismo não é simplesmente aquilo que o pessoal caricaturizou na tradição pois é é é assim que eu fico se fosse a verdade da conveniência a verdade da mera conveniência verdade da mera conveniência olha só estou aqui a abrir uma imagem em branco pronto aí a verdade da mera conveniência sim essa é uma boa descrição agora já prestando mesmo atenção sim é porque é conveniente isso imagina uma percepção reduzida a isso a verdade da conveniência conveniência no sentido que conveniência no sentido de que fazendo assim esta é a verdade que que convém ao meu fazer a minha praxis então tipo sendo conveniente ao que eu faço a verdade então se institui como essa isso como se houvesse subjacentemente ao pragmatismo uma espécie de um relativismo que posicionasse a verdade sempre no outro lado da minha da minha empreitada pragmática não mas eu diria que pragmático num sentido mesmo prático do pragmático o pragmático tem um parâmetro não é tipo ele não é relativista em absoluto eu até diria é uma visão analiticamente muito generosa considera a tua suposição como válida bora ver bora ver como ela é num certo sentido sim tens razão claro que sim porque eu não vou reconhecer que isso é verdade agora estás a pensar em todos os sentidos faz sentido assim sim você ia fazer uma ilustração eu ia tentar quer dizer sem sequer ter muita ideia de 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 aqui a ferramenta do círculo aqui acho que ainda consigo achar aí pronto caso é um círculo de repente se você digitar anticton na internet você vai encontrar uma ilustração mais ou menos próxima a isso daí anticton deixa eu ver se calhar é é isso deixa eu ver então eu vou botar anticton como é que tu escreverias soletra eu escrevi no chat anticton anticton ok anticton acho que sim mais vezes se encontrares uma coisa qualquer diz esses círculos concêntricos aí preto e branco este aqui pronto não o preto e branco qual é que vezes o preto e branco eu não sei esse quarta quarta quinta figura aí na primeira linha um dois três quatro ah que é este assim anticton tá vendo você vê a terra e você vê sempre oposto a terra esse anticton isso pronto e aí ela dá a volta a se ela continuar se ela der uma uma volta inteira ela deu a volta ao anticton ou não num certo sentido sim num certo sentido não e esse é mesmo um ótimo exemplo estás a conseguir ver porque eu vou fazer com o meu dedo ok seguindo a seta o anticton tá do lado de dentro ela tá no círculo de fora a volta do círculo de fora que completa sob o círculo de dentro dá-se aqui quando chega aqui quando ela fez ela deu a volta ao anticton o anticton que tá contido dentro da volta que ela deu sim mas não deu no outro sentido de dar a volta ao anticton todo sim virar de frente para ele tipo não fez sentido poxa bem legal depois eu vou procurar sobre esse exemplo você sabe onde ele se encontra eu posso já dizer é tirado do livro dele deixa-me cá ver William James não 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 está aqui está aqui William James e eu até já tinha ali aberto William James e eu até já tinha ali aberto aqui eu já tinha procurado isto antes olha aí faz ver o exemplo com com personagens banda desenhada a ver a dar o exemplo e isto é tirado de uma palestra acho que eles vão dizer é isso que eu quero saber depois eu vou ler depois eu sei achar isto fácil só tenho que achar é de um ciclo de palestras dele e é a segunda deixa-me ver as conferências acho que vou ver tem que ver aqui os caras não não me apareciam oh que droga é mal depois acho ok eu vou procurar estou aqui na minha biblioteca é mas voltando aquilo que eu tinha conversado com o Igor que a gente tinha debatido com ele eu acho que assim a gente de certo modo a gente recorrer ao texto de Platão unido de todas essas possibilidades de interpretação diferente sobre o que seja verdade sobre o que seja discurso eu acho que é sempre válido é sempre enriquecedor mas eu acho que é sempre importante a gente aprender suspender todas essas concepções no momento em que a gente se depara com a leitura para a gente acabar por não confundir aquilo que a gente traz enquanto bagagem e aquilo que o autor mesmo talvez fiqueira está trazendo no texto porque porque a gente a gente acaba por enviesar o que a gente está lendo pelo que a gente já sabe pelo que a gente já traz eu já achei o S5 eu só para aqui apontar coisa tão doida está aí lecture 2 está aí começou é aqui ah bacana bacana depois já te mando o livro eu tenho aí mas pronto já fica aí eu até já vou sublinhar tudo porque é um exemplo mesmo muito legal e conta com uma história pessoal o James escreve muito bem e tu sabes qual era a área de especialidade dele o James é genial escrevendo é bom demais é bom demais de ler é bom demais de ler é pá muito bom gostaste hoje de fazer o do do febre olha gostei bastante eu pretendo continuar na verdade eu não tive com vocês esse tempo todo assim por conta de que por conta de que eu estive nesse eu estive trabalhando nos momentos então eu não tinha como participar mas agora que eu estou nessa vida aí de desempregado tentando sobreviver com seguro-desemprego tentando fazer dinheiro de alguma outra forma até eu conseguir passar no mestrado concorrer na bolsa a gente se vira aí de algum jeito e a gente vai participando afinal de contas o alimento intelectual não pode faltar para a nossa olha Lucas se precisares de ajuda para ferramentas de escrita aproveita já estás a combinar lá tu ouviste não é tipo faz assim um alão vai lá tipo estas são as ferramentas é pá olha o pessoal ficou de me mandar para mim todos encaminham para mim as suas disponibilidades e depois eu boto para todo mundo olha todo mundo está a dizer isto este leque de opções e depois tu escolhes dizes olha quero ir esse é o dia que não é melhor para mim pronto é muito legal eu na verdade eu descobri também um certo workflow assim com obsidian na verdade utilizando uma variação meio que pessoal e um pouco mais um pouco menos sofisticada do que eu disse até o casting mas assim eu absorvi um pouco daquela estrutura e fui criando uma coisa meio própria porque eu não sou muito assim muito muito chegado a esse a essa espécie de instrumental fetichismo instrumental que o pessoal criou nessa cultura de internet de workflow assim que eu acho que o pessoal parece que o mais importante é você fazer notas de tal modo em que as notas estão boas para fazer notas do que a própria estrutura entendeu porque o legal é você apertar no botãozinho do gráfico e mostrar para todo mundo o gráfico que você fez com as suas notinhas mas o conteúdo daquela meia você está estudando direito esse troço? a tua bolinha é bonita mas quando tu estás a estudar porra nenhuma já tens razão eu reconheço sim tens razão fetichismo do workflow olha eu uso o termo liberal quando digo workflow é porque o meu olho se eu entendo já o workflow é o jeito que o cara faz se eu estiver na minha oficina eu entendo sempre assim lembras daquela analogia da oficina eu continuo nela eu sou mestre de alguma coisa é mestre da oficina está lá do meu lado aquela oficina sua genial genial também olha agora tipo a escrita que escrita como se faz a escrita há uma escrita filosófica como é escrever filosoficamente como se escreve filosofia mas é a minha tese de doutorado esse é o título que acabaste de ouvir como se escreve filosofia olha eu vou eu vou ser até um pouco eu vou ser até um pouco até um desabafar com você isso tem sido para mim uma dificuldade a partir do momento em que eu tento na minha própria pesquisa pessoal articular o tipo de trabalho que foi aquele do Mário Ferreira com o trabalho acadêmico que exige-se hoje no fazer filosófico etc então assim eu fico na fronteira de dois tipos de linguagem e a solução de continuidade entre as duas ela fica por conta de uma coisa que eu não sei exatamente como fazer sabe porque realmente ele não filosofa em termos rigorosos acadêmicos e eu acabo tendo que fazer o trabalho por ele e ao fazê-lo eu não sei necessariamente se eu estou incorrendo em algum tipo de distorção do próprio trabalho ou do do intento original dele principalmente que ele está fazendo uma outra coisa ele está fazendo ele está em outro lugar no discurso ele está se utilizando da escrita filosófica de uma outra forma então eu nessa fronteira de mundos eu te confesso que eu estou um pouco desconcertado com relação ah ok olha uma palavra boa sim olha tem quando a psicóloga está desconcertada o que a gente faz vai à oficina não é? pronto vem para a oficina vem-te embora o cara está capaz de fazer o diagnóstico traz para lá para ver se está desconcertado se calhar está desconcertado de outro jeito mas a gente vai ver primeiro eu tenho que ver mas vem porque é como aqui é o GIT se eu fico a partilhar a minha tela eu fico a mostrar o que estou a fazer depois partilhas tu eu vejo-te a fazer e as ferramentas que eu estou a usar não são exclusivas do jeito que tu estás tipo escrita todo esse lugar desconfortável desconcertado tudo vem-te embora porque depois há ferramentas que vão poder agilizar muitas tarefas que agora parecem muito difíceis porque é assim que elas são apresentadas eu penso a visão dita académica agora vais fazer uma dissertação certos moldes que se diz rigoros atenção isso diz atenção isso calma e tu não tens como dar conta não como a academia demanda peguei bem essa parte sim sim a fronteira talvez entre o ensaísmo e um e um discurso académico sim está aí já isolaste fizeste tu próprio o diagnóstico tu estás aí nesse lugar e nesse lugar onde tu estás a precisar de escrever podes tu fazer se não escrever sim sim é o que eu faço a solução a solução se impõe se impõe afinal de contas é necessário escrever eu preciso escrever sim 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 mais simples seria vamos dizer não é escrever é andar de bicicleta só isto só esta vamos fazer esta troca agora o elemento vamos aprender a andar de bicicleta a bicicleta precisa ser o meu veículo não é preciso andar não é tens que usar não é vamos dizer estamos os dois a conversar o exemplo é engraçado eu quero me rir não é tipo porque eu ando muito de bicicleta não é sempre andei muito de bicicleta e não o visto em Recife mas eu em Recife só andei de bicicleta 10 anos que estive aí só usei de bicicleta estou em Portugal estou em Portugal estou em Portugal e então pronto a bicicleta é um exemplo que me toca muito eu consigo usar a bicicleta então o cara chegar-me a mim que sei o que é andar de bicicleta e o cara começa a falar sobre andar de bicicleta andar de bicicleta é isto andar de bicicleta é aquilo é massa estou feliz e eu quero dizer então tens andado o que é que aprendeste mas está lá eu quero dizer assim não mas eu não estou a andar eu estou a pensar nisso certo? a gente ainda não sabe nada sobre bicicleta então pensar sobre é só isso pensar sobre é exatamente vamos pensar vamos botar a bicicleta na sala e fazê-la de enfeite porque afinal de contas é uma bela bicicleta para que ela andava escondamos a corrente enferrujada com um pedaço de papel crepom essa seria a da aparência não é? está ali tipo para fazer efeito não serve para ser andada porque é cute já viste como é que ela aparece nos filmes essa é tão engraçada a bicicleta eu não digo sempre mas assim como ela aparece como adereço a bicicleta é sempre assim como cute é o momento cute é aquela bicicletinha que você quinta de rosa bota uma cestinha e vai vender brigadeiro na praça e é tão legal o momento guarda só o colorido se for para ser ruim é assim um acidente em que a ciclista foi sempre a pessoa certa nossa nem precisa nem precisa se avançar assim tão abruptamente no polo oposto eu estava no cute ainda pois estou a dizer se acontecer a pessoa que anda de bicicleta é muito purinha é sim eu estou por aí eu pego no exemplo e uso o exemplo como uma coisa prática tu não vais poder falar teoricamente sobre uma coisa que é pura definição prática está na palavra não é escrever tu vais ter que cabeleiro você ainda continua a sua oficina? sim sim desculpa desculpa a surpresa é minha sim sim não é digo porque eu não havia entendido se essa se esse seu trabalho essa apresentação sobre o workflow seria no contexto então da oficina né? sim 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 ah tá entendi tá entendi para mim seria um evento isolado que você faria assim tipo quer dizer a gente vai tentar combinar um dia olha é assim a oficina está aberta todos os dias tu diz assim olha posso posso encontrar que eu diga amanhã pode embora amanhã ainda há um tempo eu preparo-me ok amanhã a gente se encontra dá então está sempre aberta quando achar o dia em que toda a gente dá mais jeito a toda a gente porque mais gente possa vir e depois eu partilho as ferramentas eu partilho as ferramentas vocês dizem como é que vocês estão a receber o que é que eu posso ajudar para pelo menos introduzir as ferramentas no vosso workflow e depois vocês é que vão ter que usando aprender não é? perfeito massa é capeleiro acho que eu já vou precisando vou precisando então me despedir para a gente poder almoçar né? continuar as coisas aqui mas de todo modo eu agradeço mais uma vez pelo grupo aí realmente altamente valeu intuitivo assim agradecer o pessoal aí também que participou aí valeu também valeu muito Lucas foi muito bom ter ele aqui estou entendendo essa proposta é de todo mundo eu vos faria o convite talvez de visitar também o nosso grupo que eu já coloquei há uns tempos atrás para o próprio Henrique como um grupo vizinho aqui o nosso aqui a gente poderia dizer que é um grupo vizinho que é o meu grupo de estudo do Mário Ferreiras mas eu não faria no momento porque ele se encontra mais ou menos inativo por conta de que eu não já retomei ainda as atividades nele então eu vou segurar o convite para uma próxima ocasião onde eu estiver mais ativo e tiver retomado os nossos estudos lá pronto até talvez a depender do impulso também do Igor né que se interessou e tal e mais outras pessoas é um prazer participar eu estendo então o convite para uma próxima ocasião e na medida do possível eu vou tentar retornar então para a gente continuar nossos estudos aí tomara que volte os estudos do timeu viu estou interessado então olha faz a proposta tem parte muito que funciona assim havendo interessados bora a gente tem material para avançar muito depressa está bom Lucas vai um abraço um abraço grande está bom o que faz o convite a gente quando tu balançares o convite a gente a gente então gente vale obrigado um abraço grande um abraço grande um abraço grande valeu eu também vou agora tirar aqui as minhas começar a copiar as notas botá-las no logseq quanto aí e tu aí do teu lado Felipe eu vou eu vou também estar retirando para almoçar até embora já você já está lá por volta das três ou quatro por aí né nas tuas três eu vou estar aqui outra vez ok nas tuas três com com Stephanie vamos estar lá sim às tuas três no Clef pronto pronto um abraço a Deus até mais até Deus até Deus vou parar a gravação fico só eu e tu Adriano ô Felipe vou parar a gravação abraço pronto valeu olha Adriano valeu eu ainda tenho a gravação a funcionar vou-me despedir tudo legal da tua parte ô Capeleiro só uma pergunta está a gravar ainda só um comentário ok manda faz quem que esse Austin que você tinha colocado entre a linguagem e a performance vou-te já mostrar porque eu para te dizer informações concretas eu tenho eu sei que é da filosofia da linguagem Austin philosophy of language é um daqueles que é muito estudado porque op não importa então Austin philosophy of language ok já aparece aqui é logo o primeiro resultado está aí J.L. Austin não está ele pronto queres a referência mais direta eu passo-te aí pelo bate-papo não não eu só queria só o nome dele mesmo John Longsho Austin ok também não sabia então está aí John Longsho Longsho Austin John olha valeu pela pergunta Adriano pronto agora neste momento já estou assim naquela desligar e coisa então daí talvez assim já desatenção vou parar a gravação dou-lhe uma dois três fim de gravação vou parar a gravação